Bola a equipe do Aqui da Onense. Esse aí é o baiano. A boa equipe do Aqui da Onense. Precisa só de um empate pra chegar aí a semifinal do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. Agora sim, Valdinei. Muito bem, vai mexendo a bola aqui da Onense. São os primeiros 45 minutos. Jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. Vai participando com a gente. 67999-829408 Já temos o atraso aí de dois minutinhos. Mas vai ser observado aí um minuto de silêncio. Deve ser por causa do Diogo, né? Ah, não foi não. Autorizado. Mexe na bola aqui da Onense. O baiano já tocou pro Peterson. Esse é o Jaime. Lançamento no comando. Chegou o Emerson e cortou. Ficou pedindo a marcação de uma falta ali no meio. Segue o jogo. Já recupera a bola o Da Silva. Vem o operário. Da Silva. Bate, rebate danado ali. Ficou com o Da Silva. Vem o Robinho na marcação. Robinho já passou pelo Corumbaense. Passou pelo próprio operário. O maior campeão e atividade no estádio é o Robinho. Robinho. Pelo comercial. Já rodou bastante. É o Salmaz ali uma entrada mais dura em cima. Mais Alex. Do Peterson. Já marcou a falta. Diga. Só te interrompendo, né? Cada jogo que passa, a boate do Morenão continua piorando, né? Agora dá pra dançar aqui de noite, aquelas músicas com pisca-pisca aqui. Você vê a sombra dos jogadores. Dá quatro. Jogador correndo quatro. Isso é falta. Nossa Senhora. Paulinho, endossando suas palavras, está difícil pra enxergar aqui embaixo, pra você ter uma ideia. Você tem aí a... Você na sua casa, acompanhando a nossa transmissão, você tem aí uma imagem mais clara devido à tecnologia dos nossos equipamentos, das nossas câmeras, né? Está escuro realmente aqui. Vai tentar valer o lançamento. A bola ficou tranquila na zaga com o André Paulino. Tem o Da Silva do lado. Preferiu voltar com o zagueirão Augusto. Na direita tem o Centeno. Zagueirão Centeno jogando de lateral no lugar do Murilo. Lançamento na esquerda pro Da Silva. Veio o Robinho. Subiu o Da Silva, o toque de cabeça. Ela vai se perdendo. Mas o Diego aí... É, o Diego deixou a bola assim. O outro também que já rodou por várias equipes de Mato Grosso do Sul. Não tem pressa o goleiro daqui da Onense. São os primeiros movimentos aqui no Morenão. Jogo chegando aí a marca de dois minutos. Zero a zero aqui no Morenão. Amanhã teremos aí... O comercial recebe a equipe do Corumbaense aqui no Morenão. Teremos também Águia Negra e a equipe de Chapadão. Jogo que a TV Pantanal MS transmite pra você a partir das 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Só retificando a informação aqui. 18 horas, horário de Brasília. 17 Mato Grosso do Sul, ok? 18 Brasília. Aí tentava jogar do Jefinho. Ele é rápido. Aí chegou ali o Emerson. Uma entrada mais dura. Falta tá marcada. Não tem pressa o aqui da Onense. Joga pelo empate pra conseguir aí a vaga na semifinal do Campeonato Estadual. Torcida do Operário fazendo aí o seu barulho característico empurrando a equipe. Mas se esse time não jogar daqui a pouquinho essa torcida se irrita, viu Paulinho? Realmente é a torcida que irrita e xinga, né? Verdade. Peterson. Olha aqui da Onense chegando. Levantamento lá na esquerda. Subiu Centeno e cortou. Bola sobrou. Ainda é do aqui da Onense. Bom toque atrás. Si. O bom Si. Peterson. Aí abriu lá na esquerda o Gibran. Peterson prendeu. Vem o aqui da Onense. Si tá do lado dele. Pediu receber o Si. Mantém a posse de bola a equipe do aqui da Onense. Aí vai uma discussão besta. Vai sair um cartão ali bobo. Quer ver? Ó. É uma boa... Ficou barato, viu? Ficou barato. Que bobeira. O Alberto ali arrumou uma encrenca à toa. Ficou de graça. Abdala. Jaime. Passamento na esquerda. Aí o Jaime buscava lá o Gibran. Muito forte. A bola se perdeu pela linha lateral. O jogo chegando à marca dos quatro minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Operário aqui da Onense. Da Onense tomou. Tomou a iniciativa do jogo aí, Paulinho. É, é o jogo meio de campo. Aqui da Onense tá gostando. O operário tem que partir pra cima. Então, ele tá esperando o operário. E o operário também não tá indo. Então, ficou um jogo de meio de campo. Aí o Centeno pra cobrança do lateral. Aí buscou ali o Thiago. Não teve domínio. A bola se perdeu pela linha lateral. Agora pra equipe do aqui da Onense. Chegava ali o Jean Carlos. Eu sinto o operário um pouquinho nervoso em campo, hein? Comecinho do jogo, né? Posse de bola maior aí da equipe do aqui da Onense. O lateral aí que aqui da Onense tá demorando pra cobrar. Lateral usou. Tentou no comando. Si. Aí usou. Bom toque. Aí tentava ali o Baiano. Usa o corpo. A bola se perdeu pela linha lateral. Lateral pra equipe do operário. Zero a zero aqui no Mananão. Centeno. Bom toque pro rápido Fernandinho. Aí não teve domínio. Chegou a zaga e cortou. Ih, rapaz. Falhou ali o meio do operário. Aí chegou bem na recuperação o jogador Augusto. Bom toque. Perdeu a bola o Jorginho. Vem o Centeno. Tá impedido não. Não tá impedido não. Jorginho não teve domínio. Saiu o Diego e ficou com ela. Bobeou ali a linha de marcação do aqui da Onense. Não tava impedido não, Paulinho. Não, de jeito nenhum. E bobeou mesmo. Mas se o Jorginho acredita, poderia ter saído o primeiro gol da equipe do operário. É, ele demorou um pouquinho pra cair a ficha, viu? Alberto tocou na esquerda pro da Silva. Vem o operário. Vem o Galo. Aí tentou o toque da Silva. Chegou bem o Peterson e cortou. Esse é o Si. Aliás, esse é o Jefinho. Tentou o Baiano. Vem o André Paulino na recuperação. Voltou atrás pro goleirão Jota. Aliás, os dois goleiros não tiveram trabalho por enquanto. São seis minutos jogados. Zero a zero aqui no Morenão. Zagueirão Augusto. Tem no meio o Alberto. Prendeu o Augusto. Lançamento na esquerda pro da Silva. Vem o da Silva. E chegou na marcação ali o Jorginho. Ou melhor, o Jefinho. É lateral pra equipe do aqui da Onense. Ou mania que o comercial, o operário, o novo também tinha essa mania de viver desses lançamentos cumpridos aí, né Paulinho? Não toca a bola, não põe no chão. Fica difícil. Não, é chutão. O operário tá no chutão. O operário não tá bem em campo. Tá nervoso. E precisa pôr mais essa bola. Tocar mais bola. Que chega na equipe do aqui da Onense. Mas não tá. Não tá tendo um meio de campo. Tá perdendo no meio. Olha lá. Baiano recuperou mais uma. Aí, bom, bom corte ali do Centeno. Olha o operário. Pode ligar um bom contra-ataque. Fernandinho. Bom toque dentro da área. Dominou. Pintou o gol do Galo. Bateu. Diego defendeu. Chegou bem o Emerson no contra-ataque do operário. Fernandinho. Sempre rápido. Perdeu o gol. A equipe do operário. Grande defesa do Diego. Da Silva. Veio o operário de novo. Aí tentava o toque ali. Pro jogador que tava caindo aqui na esquerda. O Da Silva. Não deu certo. É lateral pra equipe do aqui da Onense. Grande defesa do Diego. Que é um bom goleiro, né Paulinho? É um bom goleiro. E é aquilo que eu falei. Tem que tocar bola. Você viu, começaram aqui no meio do campo, tocaram bola e chegaram lá na defesa do aqui da Onense. E se não fosse o Diego, já sairia já o primeiro. Já teve duas chances de gols. Em um minuto. Duas chances. É isso que o operário precisa. Pressionar no meio, tocar bola e entrar pelas laterais que tem condições sim de fazer o gol daqui a pouquinho na equipe do aqui da Onense. Aqui na esquerda, usar o Fernandinho lá na direita. Direita. São dois jogadores rápidos que nós conhecemos. Tem habilidade. É. Então tem condição de chegar no aqui da Onense. E o aqui da Onense, postado atrás, vai descer no contra-ataque, como Mauro Marino na entrevista já nos falou. Veio de novo o operário. Zagueirão Augusto inteiro aí na sua tela. Centeno. Augusto. Aí do lado dele tem o Alberto. Recebeu o Alberto. No chão. Aí tentava ali a jogada. O Thiago. Arbitragem está marcando uma falta em cima do jogador do aqui da Onense. Os técnicos aí tranquilos? Corrales e Luciano. Tudo tranquilo aí embaixo ou não? Ilson comandando bastante e gesticulando muito, orientando seus jogadores aqui. Muito participativo nesse momento o técnico aí Ilson Costa do Operário Futebol Clube. O Mauro Marino falando principalmente com a defesa da equipe do aqui da Onense, Alex. A participação aí do Nelson Corrales e também do Luciano Souza é a equipe da TV Pantanal MS, dirigida pelo Valdinei Costa, trazendo as emoções das quartas de final, o jogo exclusivo na tela da TV Pantanal MS. Daqui a pouquinho você participando com a gente, 67-999-829408. Nosso diretor de imagens aqui também é o nosso Voneizinho, que deu um show de cortes lá em Corumbá, viu meu amigo? Transmissão do Carnaval lá em Corumbá. Audiência absurda da TV Pantanal MS. André Paulino pediu receber o Alberto, aberto lá tem o jogador Augusto, recebeu o Augusto, do lado dele tem o Centeno, vem o Operário, buscou o Fernandinho, levantamento para a área, chegou o Jaime, o toque para trás. Chega bem o goleiro Diego e evita a saída para o escanteio, mas foi um toque consciente, eu tenho a impressão, do zagueirão, Jaime. Diego, lançamento no comando, aí dominou o jogador que é o Gibran, bom toque na esquerda, aí vira tudo aqui na direita, correu o Baiano, vem o Baiano. Torcida ficou pedindo uma posição irregular, Jefinho, aí o toque para o Aguinaldo, o Aguinaldo que fez o gol aí, um golaço de falta lá no estádio Noroeste no último jogo. Por isso a vantagem do Aquidão Anense. Paulino, se não me engano, agora é a primeira vez que eu falei o nome do Aguinaldo, viu? Está sumidão no jogo. Está sumido pela marcação da equipe do Aquidão Anense, né? O Aquidão Anense marca 4-4-2 e o Aguinaldo está ali no meio, desse povo está marcando. Aí o Baiano toca para o Aguinaldo, o Robinho, aliás, aquele ali é o Si. Aí o Robinho tentava a jogada, perdeu. Pode brincar aí não. Emerson, cortou o Emerson. Tem o Fernandinho, de primeiro o Fernandinho tocou mal. Zagueirão Jaime se mantém no ataque à equipe do Aquidão Anense. Jefinho, olha o Aquidão Anense chegando, bom toque na esquerda. Jô, ele é rápido, linha de fundo, bateu. Jota sai de soco e tira o perigo. A bola sobrou, sim, pode até bater para o gol. Bateu, André Paulino tirou. Insiste o Aquidão Anense. Bom toque na direita agora aqui para o jogador Robinho. Vem o Robinho. Baiano, vem buscar o Baiano. Passou o Aguinaldo, ele tocou muito forte, ela ficou fraca para o Jota. A pressãozinha do Aquidão Anense aí, Paulinho. É, está chegando, né? Chegou no contra-ataque e como tem bons jogadores ali na frente, trocaram bola, aquilo que a gente pede que o Operário faça aqui e quase chegaram no gol do Operário. Então, um toma lá da cá, né? Você confere aí no replay a jogada. Levantamento do Jô, saiu bem o Jota de soco e tirou. Vem o Operário. Centeno. Aí ele buscou ali o Jean Carlos. Centeno. Botou atrás. Augusto. Fechadinho aqui da Anense. Aberto aqui tem o da Silva. Prendeu o André Paulino. Augusto. Você vê nitidamente aí, né? 2, 4 e 4, né? Verdade. Mexe na bola o Galo. Aí toca aqui na esquerda para o da Silva. Já vinha ali a marcação do Jefinho. Esse é o Thiago. Thiago Miracema. Agora para o da Silva. Vem o da Silva. Miracema. Tem o Fernandinho aberto. Você é para o lado errado, Miracema. Aí cortou o Robinho. André Paulino e o Baiano. Melhor para o André Paulino. Alberto. Bom lançamento. Fernandinho. Se alcançar, é um bom lance. Posição legal. Olha o Operário chegando. Fernandinho. Foi para cima dele. Invadiu o área. Bateu cruzado. O Diego pegou. É muito rápido o Fernandinho. Mais uma boa defesa do Diego. Tem até a impressão que ela ia para fora, viu, Paulinho? Mas ele na segurança ali preferiu fazer a defesa. É, mas se a bola também bate num morrinho ali, artilheiro ali, né? Então é para garantir. Ele foi na bola. E é aquilo que o Operário tem que usar mesmo esses dois jagueiros. Olha lá. Olha o que o Danense chegando de novo. Bom toque na direita. Jefinho. Aí veio o André Paulino na cobertura. Olha o Jefinho. Deu um carrinho. A bola se perde pela linha de fundo. É tiro de meta para o Operário. Eu quis dizer Jorginho e Fernandinho, né? Jorginho e Fernandinho. Fernandinho. Jorginho e Fernandinho. Jogo chegando à marca dos 14 minutos do primeiro tempo. Zero para o Operário. Zero para o Aquinalense. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Ferro Center. O centro da qualidade. Telefone 6733852280. Na Avenida Bandeirantes. 2870. Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Zemcar Veículos. Avenida Bandeirantes. 2878. 6730432878. Ou WhatsApp. 67991146682. Campo Grande. Defesaça do goleiro Jota. Chegou o Jefinho batendo. Bola no chão. Tocando. Habilidade. Bom lance do Aquinalense. Quase o gol do Aquinalense. Uma linda defesa do Jota. É meu amigo. É lá e cá. Tá caído ali o jogador. Jefinho do Aquinalense. Zagueirão Jaime meteu pra fora. Vai ser atendido o jogador do Aquinalense. Atendimento aí no Jefinho, né Luciano? É verdade. Ele tá saindo na maca ali nesse momento, Alex. Convidando você aí de Rio Brilhante. Alô, Rio Brilhante. Amanhã. Amanhã estaremos aí com a cobertura exclusiva da TV Pantanã MS. Jogo de volta entre a equipe do Águia Negra e a equipe da Serk e Chapadão. Lembrando que a Serk venceu o Águia por 1 a 0 no jogo lá em Chapadão do Sul. Amanhã, a partir das 18 horas, horário de Brasília. Aí o Centeno vai devolver a bola pro zagueirão Jaime. Já são 16 minutos do primeiro tempo. Zero pro operário, zero pro Aquinalense. Uma chance pro Galo e essa pro Aquinalense. Mais perigosa ainda. Uma grande defesa do Jota que pegou na trave. Ele defendeu a bola e pegou na trave. Fernandinho. Bom toque do Fernandinho. Aí chegou bem na recuperação ali o Gibran ajudando a zaga. Recupera o Fernandinho. Aperta a marcação. Fernandinho, lindo lance. Ele tentava aqui o toque na esquerda. Pro Jean Carlos não deu certo. Bom toque. No comando. Saiu o Diego e ficou com ela. Lançamento aí em cima pro Jean Carlos. Buscando o Thiago. E defesaça, hein, Paulinho, do Jota, hein? Defesaça. Salvou a bola na trave e voltou. E a equipe do Aquinalense é aquilo que dizia. Vai descer no contra-ataque. E foi o que aconteceu. E vem de novo a equipe do Operário. Vinha, né? O Emerson tentou o lançamento. O Fernandinho estava impedido. Ele nem foi no lance. Robinho. Vem o Robinho. Bom toque na esquerda. Muito longo, né? Ficou tranquilo ali pra André Paulinho. A ideia foi boa buscando ali o Jefinho. Recomeça a equipe do Operário. Zagueirão Augusto. Centeno na direita. Paulinho, Centeno está em campo aí há quase 18 minutos. Você preferiu o Murilo ou ele mesmo? O Murilo. O Operário precisa vencer. O Murilo ia descer. Ajudar ali na frente o Jorginho pela direita. E você vê uma linha de zaga. Três jogadores. Dois zagueiros abertos. Um pela direita e um pela esquerda. E um central. Então o Operário está com três zagueiros. Sem o apoio de laterais. Ele libera o lateral esquerdo da equipe do Operário da Silva. Só que na direita não tem ninguém. É o da Silva. Levantamento na área. Aí era bom toque ali do Giancarlo. Chegou o corte. André Paulino. Ele e o Baiano. Aí é briga de cachorro grande, meu amigo. Aí bobeou ali o Paulinho na lateral para a equipe do Aquidão Nense. O Murilo não está nem no banco, né, Corrales? Nem relacionado ele foi. Opção apenas do treinador mesmo. Não tem ninguém lesionado no departamento médico do Operário. Deram folga para o Murilo. E como você também entrevistou o Pedro, também fora, né? Sim. A opção do treinador não relacioná-lo entre os 18 para esse jogo. Não está afim de fazer gol? Pois é. Cada treinador a gente conhece bem. O futebol brasileiro tem a sua turminha, né? Peterson voltou atrás. Jaime. Bom toque na direita para o jogador que é o Robinho. Vem o Aquidão Nense de novo. 19 minutos. Robinho. Bobeou a zaga do Operário. Levantamento. Olha o gol do Aquidão Nense. O toque. A bola passa. Passou ali pelo Gibran e também passou pelo zagueiro da equipe do Operário. Chego o Aquidão Nense. Meu amigo, você que é Operariana, sou o Aquidão Nense. Ia recuar, jogar com o regulamento embaixo do braço? Está muito enganado, né, Paulinho? Não, ele está jogando e esperando. Ele espera o Operário e quando ele toma a bola ele desce. Ele espera todos na defesa e quando ataca, ataca todo mundo. E é o que o Operário deveria ter feito, né? Tentava valer a ligação, o Jota já não deu certo o chutão de novo. É a bola no chão, igual o Aquidão Nense está fazendo, ó. Jô. Voltou atrás. Abdala. Goleirão, Diego. Vem o Diego. Lançamento na esquerda. Jô. No peito, no chão, com habilidade. Do lado tem o Abdala. Vem o Abdala. Aperta o Fernandinho. Aperta também o Jean Carlos. Aí vem o Peterson. Ficou pedindo a marcação da falta. Arbitragem está marcando, acho que um lateral ali. Agora o Peterson, um jogador muito importante nesse meio campo da equipe do Aquidão Nense, né, Paulinho? Ele corre aqui, corre do outro lado de lá. Ah, sem dúvida, né? Faz a marcação, jogador forte e bom de marcação. Sem dúvida nenhuma. É um grande jogador. Ele ali no meio de campo, ele está muito bem, né? Olha a falta marcada ali. Em cima do jogador Gibran, da equipe do Aquidão Nense. E vem o Aguinaldo na bola parada. Ou será que é o jogo que vai cobrar rápido ali? Pode vir levantamento para a área. Vem o zagueirão Jaime e também o Abdala para a área. É o Aguinaldo. 21 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 aqui no Morenão. Jogada ensaiada. Bom toque, sim. Pode até bater para o gol, sim. Daí, sim. Bateu! Jota de novo! É, meu amigo. Se avisou. Vou bater, hein? E mais uma vez o Jota faz uma grande defesa. Quase o gol do Aquidão Nense. Esse, sim. É outro bom jogador também. Já tem uma história no futebol de Mato Grosso do Sul. Jogando. Já foi campeão. Já passou por grandes clubes, né? Já foi campeão. Olha a bobeira da zagueira. Olha o meio campo do Operário. E uma grande defesa do Jota. É escanteio para o Aquidão Nense. Vem o Aguinaldo para a cobrança. Levantamento na segunda trave. Muito forte. Aí vai correr aqui o Gibran. Ver se alcança. Estou pedindo a marcação de uma falta. Não marcou nada. Pode ser um bom contra-ataque do Operário. Olha o Operário chegando. Jean Carlos. Passou o Fernandinho. Passou o Jorginho. Está impedido. Demorou demais para passar a bola. Entrou impedido o Fernandinho e também o Jorginho. E a torcida do Operário já começa a ficar impaciente aqui no Morenão. Jogo chegando à marca dos 22 minutos. Chance quem teve foi o Aquidão Nense, né Paulinho? O Operário chegou duas bolas, mas com uma que o goleiro, o chutão, o Diego saiu e pegou. E a equipe do Aquidão Nense chegou já em duas bolas, perigosíssima. E se não fosse o Jota ali, já estaria vencendo a partida. Até o... Você falou do meio de campo da equipe do Aquidão Nense. Nós temos o Hélio Santana no banco. Você vê como é que é uma equipe bem montadinha. Bem montada. Corrales melhorou o público aí, Corrales? Torcedor do Operariano e também o Aquidão Nense, Luciano? Já ia te chamar para fazer esse questionamento. Aqui a parte destinada à torcida do Operário. Um grande número nesse momento, Alex. E também o Luciano pode comprovar por parte da Quidão Nense. Também deu uma melhorada substancial. Um grande público nesse momento aqui no Morenão. Fernandinho para o Jorginho. Dentro da área. Bateu o Jorginho. Cruzado. Ela subiu demais. Olha, o Paulinho está falando. Eu estou falando. É bola no chão. É usar o Fernandinho. Usar o Jorginho. É um jogo difícil para o Operário, né? Se não colocar a bola no chão, não tocar. Não usar aí a rapidez desses dois bons jogadores. Fica difícil. Olha o goleiro Diego. Subiu o Augusto. Cortou mal, cortou para trás. Veio o Alberto. Aí chegou o Centeno e cortou. Está caído ali o jogador do Aquidão Nense. Tem dois jogadores caídos ali. O Aguinaldo e o Jefferson Gibran. O Gibran já levantou, né? É, o Gibran, na verdade, ele tentou cavar uma falta. Na disputa de bola. Teve um encontrão por trás e leva uma cabeça normal. E o Aguinaldo foi num choque muito forte ali. Mas também já está em pé, manquitolando. Mas tudo normal. Segue o jogo. Fernandinho veio tomar uma água aqui. Como é que está o calor aí embaixo aí? Está abafado, Corrales? E, Luciano? Aqui do meu lado agora está dando um ventinho gostoso até. Está uma brisa suave. Aqui, Alex. Bastante calor aqui, hein? Nada de vento. Muito quente. E só aquela informação sobre o público do Aquidauanense. Cerca de 150 a 200 torcedores do Aquidauana aqui no Morenão, Alex. Não melhorou nada, hein? Não, não. Daquela vez que você falou. Exatamente. Os que vieram são aqueles mesmo do começo do jogo. Beleza. O nosso Luciano, ele está com calor, Paulinho. Eu não entendi essa, né? O quê? Os dois estão no gramado. Um está tomando vento, outro não. Eu estou na região sul e ele está no nordeste. É, eu estou vendo isso aí. Aqui nessa região norte não está ventando, não, hein? Agora aqui, Daniel, chegando com o Jô. Jô, dominou o levantamento. Muito alto na segunda trave. Subiu o Jefinho. Antes o da Silva cortou. Aí a bola sobrou aí para o Baiano. Usa o corpo o Baiano. É forte o Baiano. No meio de dois ali. Aliás, esse aí é o Peterson. É muito parecido com o Baiano aqui de cima. Mas é o que eu falo. O Peterson se agiganta aí no meio campo da equipe do Aquidauanense. Eu acho que você sabe qual é o problema, Paulinho? Eu acho que o Luciano está com vontade de tomar uma almada, meu cara. Por isso que ele falou que está com calor, entendeu? Você tirou da minha boca aqui, viu? É, rapaz. Ele está fazendo aí um javazinho aí. É. O Alex, você pode ver que a bandeira aqui do escanteio não está nem se mexendo. Está ventando. Não tem vento nenhum. Verdade. O goleiro Jota aperta a marcação Aquidauanense. Foi falta. Olha o Aquidauanense. O toque do Baiano. Foi inteligente o Baiano. Mas olha que bobeada aqui do da Silva com o Jota, hein? O Jota paga para todo mundo ali? Paga de forma desnecessária, porque o erro grosseiro foi dele. Ele foi chamado a atenção pelo Augusto e discute com o Augusto de forma ríspida, mas o erro foi dele. Tirado a bola. Bola para o mato, né, Corrales? Pois é. O que o goleiro quer esperar o atacante chegar próximo para tirar? Erro crasso do goleiro Jota, que quase custa um gol a favor do Aquidauanense. Jorginho, vem o operário, Jorginho. Aí passou o Centeno. Boa bola para o Centeno. Ficou o jogo no meio do caminho. Lance normal. Deu a falta. Quem marcou a falta foi auxiliar do outro lado aí. Paulinho. É, ele é em cima dele lá, né? A gente só no replay. Sérgio Alexandre da Silva, assistente número dois. É, o Sérgio Alexandre, né? O número um, quem que é mesmo? Wagner Gonçalves. Eduardo Gonçalves da Cruz. É o Eduardo, né? Tá. E tá caído o jogador do Aquidauanense ali. Quem tá caído aí, Luciano? É o Abdala, é isso? Olha, Lec. Não, não. Não, Abdala, não. Também não foi tudo isso para ficar caído, né? O Salmazo tem que chamar atenção, porque o Aquidauanense, o resultado está servindo para ele. Vai fazer isso aí. Quem tava caído lá era o Si, dando uma valorizada. Goleirão, Diego. 27 minutos do primeiro tempo, 0x0 aqui no Morenão. Bom jogo, tecnicamente, no Morenão, principalmente da equipe do Aquidauanense. Teve três chances aí, no mínimo. O Aquidauanense domina a partida, hein? Robinho. Recebe o Robinho. Vem um rápido o Robinho. Levantamento. Aí veio o Pen na cobertura do Paulinho e cortou. Da Silva. Tá assustado o Da Silva. Da Silva. Robinho. Da Silva de novo. Prendeu o Da Silva. Girou e cortou. Nossa, entrada mais dura ali em cima do Miracema, hein? Aí o Peterson chutou a bola lá na torcida. Vai levar cartão. Ou para quem que ele vai dar cartão? Isso para o Peterson ou para o jogador que fez a falta aí. Afinou. Não deu para o cartão para ninguém. Para ninguém. Foi o cartão só para assustar. Ele ia dar o cartão e o Alberto correu para cima dele. E ele acabou retirando o cartão até para chamar uma atenção do jogador do Operário que foi de forma ostensiva repreender o árbitro Paulo Salmazo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. É assim que o árbitro perde o controle de uma partida. Tirou o cartão, vai lá e dá o cartão. Nem que seja para os dois, né? Para os dois. Ali dá para os dois. Eu achei que fosse dar para os dois. Não deu. Agora, na próxima, o jogador vai deitar e rolar em cima dele. Alberto, voltou atrás para o Paulino. André Paulino. Bom toque do Paulino. Aí houve desvio. Ah não, não houve desvio. Lateral para a equipe do aqui da Onense. Caiu o Paulino. Aqui no corte que ele já fez aqui no bico da grande área do Operário, ele fez uma cara de muita dor. Eu acho que não dá para o André Paulino. O que tem no banco aí, Corrales? Tem o Rodrigo Arroz. O Arroz? Isso. Rodrigo Arroz que está pronto para qualquer emergência. E já está no aquecimento ali. Vai entrar o Rodrigo Arroz. Se tivesse aí o Murilo no banco, puxava o Centeno para a zaga, né, Paulinho? É verdade, é verdade. Se tivesse o Murilo, mas ele vai para o Rodrigo Arroz ali. Camisa número 13 para Rodrigo Arroz, entrando na equipe do Operário e saindo o Capitão. Camisa número 4, André Paulino. Sai André Paulino e entra Rodrigo Arroz. O religioso Rodrigo Arroz. Não perde uma missa aos domingos. Parabéns à TV Pantanal pela transmissão. Aqui é Galo. Vai dar o Operário 1 a 0. Um abraço aí a todos. É o Capitão Rezende lá em Goiânia, acompanhando a nossa transmissão. Você mandando o seu WhatsApp para a gente, 67999-829408. Durante o intervalo, o nosso Valdinei Costa, o nosso diretor, vai estar mandando aquele alô especial para você. E vem o Aquidão Ness de novo. Boa jogada aí do Aguinaldo. Nossa, o Aguinaldo deixou o cotovelo ali em cima do Jean Carlos. Voltou o Paulino. Faltou a experiência do Jean Carlos. Se ele cai com a mão no rosto ali, é uma expulsão tranquila. Voltou o Paulino aí, o Corrales? Alô, alô. Realmente, o jogador do Operário Rodrigo Arroi já estava pronto para entrar e o André Paulino pediu para segurar um pouco e retornou. Mas não vai aguentar, porque ele está manquitolando, ele está muito lento nas divididas, ele não está aguentando. Está reclamando muito com o Aguinaldo aqui. O Aguinaldo é maior do que ele no corpo. Vai ser dois choques de titãs aí. Já é meio lentão já a característica dele, né, Corrales? Sim, e o peso da idade também, né? E aquele está ali mancando demais, né? Ele parece o Dadá Maravilha, é impressionante, rapaz. Corrales, você viu o Dadá Maravilha jogando aqui pelo Cádio ou não? Vi. Eu jogo o Dadá Maravilha em Guia Lopes da Laguna. E o Dadá, o grande Dadá. Olha o Operário Emerson. Lançamento para o Fernandinho. A bola é boa. Fernandinho tem habilidade. Bateu mal, Fernandinho. Entrava ali o Jean Carlos. Foi Fominho, Fernandinho, agora. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Alpão Restaurante. O melhor cardápio da Cidade Branca. 13 de junho, 797. Deques Petos. Em Campo Grande. Na Rua Matês de Leão, 354. Na Mata do Jacinto. Lava Jato Caivota Azul. O salão de beleza do seu carro. Rua Dolor de Andrade. Próximo ao Comper São Francisco. Jefinho. Aí tentava jogar do Jefinho. Tentou cavar uma falta. Ligou o contra-ataque do Operário. Tem que ser rápido. Jorginho usou o corpo. Agora de trás está marcando uma falta do Jorginho. Em cima do Robinho. Paulo, você me fala, Paulo. Me conte tudo. Não me esconda nada, meu caro. Não vou esconder. Não vou esconder. O Operário joga totalmente errado. Está nervoso em campo. Não põe a bola no chão. O meio do campo está perdendo para o meio de campo da equipe do Aquidal Anense. O Aquidal Anense melhor em campo. E chegando com mais perigo no gol operariano. O Operário tem que tocar mais a bola. Tem que pôr a bola no chão. Usar os dois ponteiros da moda antiga. Aí o Jorginho e o jogador Fernandinho. E a equipe do Aquidal Anense. Se apertar lá pela direita. O jogador Centeno. Ele vai chegar no gol fácil, fácil do Operário. Aí a lateral para a equipe do Operário. E marcou uma falta ali em cima do Centeno. E a zaga do Operário muito pesada. Muito lenta. Zagueirão Augusto. Lançamento no comando. A bola sobrou com o Jorginho. Bom toque na direita. Thiago. É o Miracema. Vem o Miracema. Girou para lá. Girou para cá. Passou o Centeno. Voltou mais atrás. Aí prendeu demais. Prendeu demais na hora que tocou. Tocou mal, Alberto. Já recupera a equipe do Aquidal Anense. Olha a falta que o Miracema faz. Acho que o Miracema... Não, não é o Miracema, não. O Miracema está aqui, ó. Daqui a pouquinho o Corrales confirma o cartão amarelo para a gente aí. Deixa eu ver quem que é ali. Jean Carlos, camisa número 20. É o 20 Jean Carlos, né? Obrigado, Corrales. E precisava fazer isso? Aqui do lado aqui, rapaz, eu estou precisando de óculos, né? Não, não é você estar precisando de óculos, não. E a luz aqui do Morenão também ajuda, entendeu? Eu estou de óculos e também não vi quem era. Ele tem que... Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o monitor. É bem melhor. Levantamento no comando. Já vem o corte. A segunda bola está ficando com o Aquidal Anense. Ficou mais uma. Bom toque na esquerda para o Jô. Apoia bastante o Jô. Peterson. Olha o Aquidal Anense. Bola no chão. Chegando. Chega bem. O Centeno e fez o corte. O Nelson, você falou que agora há pouco o Augusto deu uma dura no J, né? Sim. Essa zaga aí não conversa. Não, só segura um pouquinho. Daqui a pouquinho você fala. Aguinaldo. Vem o Aquidal Anense. Sim. Bom toque na esquerda. Está livre. Levantamento. A bola pegou na zaga. Chegou o Augusto e cortou. Se mantém no ataque ao Aquidal Anense. Essa zaga não conversa. Está fazendo o que quer a equipe do Aquidal Anense com os zagueiros. Principalmente pelas laterais. O Aquidal Anense. Vem de novo. Olha o Aquidal Anense. Lindo lance. Jô. Linha de fundo. Levantamento muito forte. A bola vai ficar aqui com o jogador que é o Jefinho. Vem o Jefinho. Tem habilidade o Jefinho. Levantamento na entrada da área. Chegou o Aquidal Anense. Aí chegou bem na cobertura ali o Jorginho. O Emerson e cortou. Se mantém no ataque à equipe de Aquidauana. Peterson. Voltou atrás. Jaime. Já virou lá na esquerda. Aí ele fez falta. Falta em cima do Centeno. Corrales, fala comigo, meu caro. O jogador que mais conversa. O líder dessa equipe está no banco de reserva. Chama-se Eduardo Arroz. O jogador que virava a bola de um lado para o outro. Chamava atenção. Pedia para os jogadores se deslocarem. Pedia para uma melhor distribuição por parte dos jogadores do operário. Está no banco de reserva. A zaga não conversa. O goleiro Jota também não. É um time de mudo. E o erro gravíssimo aqui, que quase custou um gol contra o operário. O Augusto chamou a atenção do Jota. Calma, calma. Para que essa pressa... Aí o goleiro virou bravo. Rapaz, começou a xingar o zagueiro. É impressionante. Alex e... Segura um pouquinho, Valdinei. Lá vem a equipe do operário. Daqui a pouquinho, Valdinei, fala com a gente. Nosso Valdinei Costa, nosso diretor. Da Silva. Bom toque no meio. Olha o operário chegando. Olha o galo chegando. Miracema. Ai, tocou mal, Miracema. Fala comigo, Valdinei Costa. Vou tomar uma água. Alex, nós queremos agradecer demais a diretoria do aqui da Onense, que, graças a eles, essa transmissão está sendo possível ser feita através das redes sociais do clube aqui da Onense, através do site da TV Pantanal e através do canal YouTube. Uma audiência total. Muito, muito obrigado por toda essa audiência maciça proporcionada à TV Pantanal MS. Faço minhas as palavras do Valdinei. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de vocês. Um abraço carinhoso para todo mundo de aqui da Onense, acompanhando a nossa transmissão. Nossa querida princesa do sul. Maravilha. Si, tentava a jogada. Jorginho. O time precisa muito do Jorginho. Apareceu pouco nesse primeiro tempo. Vem o Fernandinho. Olha o ladrão. Alberto. Paulo Mançano. É, é que detalhe. Tem um jogador caído lá, hein? É da equipe do aqui da Onense. Fernandinho, vem o Fernandinho. Aí tentava jogar individual o Fernandinho. Veio o Jefinho na cobertura ajudando o Robinho. É lateral para a equipe do aqui da Onense. O Jefinho aponta o dedo aí para o Fernandinho. Olha, foi o que o Paulinho falou. Não deu cartão aquela hora, vai perder o controle da partida. Não vai dar cartão de novo, será, Paulinho? Não é possível. Não, não vai. Ele já perdeu. Não é possível, rapaz. Perdeu o controle. Parece que vai dar o cartão, sim. É, chama os dois, não conversa não. Agora vai ficar se abraçando ali. Eu chamo os dois e dá cartão, meu filho. Acabou. Acabou. Você gosta de ficar testinha com testinha? Pelo amor de Deus. Alex, daqui a distância eu não percebi. Deu cartão? Não. Não deu cartão. Ok. 37 do primeiro tempo. 0 a 0 aqui no Morenão. O resultado que vai classificando aqui da Onense. E olha, para ser bem justo, era para estar aqui da Onense na frente, viu, Paulinho? Não joga bem o operário. De jeito nenhum. Está nervoso, está assustado, mas a opinião é sua. Não, é a opinião minha e a nossa opinião, de todos nós, nós estamos assistindo, e também do telespectador. O primeiro cartão aí, deu para o 9, né? É, o cartão para o Baiano. Baiano, o centroavante da equipe. Centroavante não, ele é um falso 9, né? Que ele vem, ele vem ajudar muito na marcação. É, é um falso 9. Mas, é aquele detalhe. Se o operário jogar a bola no chão, tocar a bola, está perdendo o meio de campo, tem que usar mais o Fernandinho, o Jorginho. É, a bola chega para o Fernandinho e Jorginho, só chutões, ligação direta, não passa pelo meio. Então, pode até fazer o gol, mas, é, a aqui da Onense estava na frente, está perigando ou é passar, é, fazer o gol primeiro a equipe da aqui da Onense. Levantamento na área. O toque, chegou a zaga e cortou. É escanteio. Deu tiro de meta. O Luciano, você viu o lance aí, Luciano? Quem cortou? Foi o zagueiro não? Não, pegou, é, o zagueiro subiu, pegou nas costas ali do zagueiro da equipe da aqui da Onense. É, errou a marcação lá, o auxiliar número 2. O play da jogada para você. Vamos ver se a gente não está enganado. O levantamento do Jean-Carlo. Eu tive a impressão do zagueiro da aqui da Onense. Goleirão Diego, 0x0 aqui no Morenão. Lembrando que o vencedor aqui dessa disputa vai pegar a equipe do Comercial ou do Corumbainse. Domingo passado o Comercial perdeu para a equipe do Corumbainse, 2x1 de virada lá no Arturo Marinho. amanhã, meu amigo. Atenção, torcedor Comercialino. Tem que apoiar o time, viu? Será que vem? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Paulinho. Hoje eu estive lá no Olho do Furacão, agora à tarde, acompanhando o jogo do Sub-15. Ah, por falar, teu filho jogou. Jogou lá. Levou uma piaba lá do Grêmio Santo Antônio. 7x0, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte. Rapaz, tinha muito Comercialino lá, viu, Paulinho? Muito. Famílias com... Então, até uma camisa do Comercial, que ela lembra muito aquela camisa do Martim Silva, um azul clarinho, sabe? Celeste, né? Sim. Eu acho que é feminino aquele uniforme lá. Muitas mamães acompanhando lá o jogo das categorias de base das equipes. E, rapaz, eu vou te falar, viu, Paulinho, eu vi o Grêmio Santo Antônio jogar em duas categorias, muito bom o time, viu? Ah, muito bem treinado, a estrutura do Grêmio Santo Antônio e vai para frente mesmo. Eu acho que brevemente vai ter uma equipe aí profissional, viu, Paulinho? É o pensamento deles. Vem o Galo de novo, vai, Emerson. A longo prazo. Eu diria médio prazo, viu, Paulinho? Escantei, né, Paulinho? Escantei. Escantei pra equipe. Escantei, escantei. Exatamente, Alex, escanteio para a equipe do Operário Futebol Gudo. Obrigado, Luciano. Luciano tá ali atrás do gol, olha onde que o Luciano tá. Olha lá, tá vendo? Sabe que ele guarda cerveja ou não? Tá doidinho pra uma almada, né? É, foi lateral. Lateral, Luciano. Já cobrado. Aí o arbitragem tá marcando ali uma falta de ataque da equipe do Operário. 41 minutos do primeiro tempo, Paulo Manzano. Olha, o Arilson Costa vai ter que falar muito com o seu time, vai ter que mudar, vai ter que mexer nessa equipe. Se quiser vencer o jogo, se quiser vencer o jogo. Porque o Aquidauanense vai vir do mesmo jeito pro segundo tempo e tá dando certo. A proposta de jogo do Aquidauanense tá dando certo. Muito nervosa a equipe do Operário. Um abraço aí pro Matheus Regis, que narrou o jogo de Aquidauana. A vitória do Aquidauanense contra o Operário. Um abraço pra você, Matheus. Boa recuperação pra você. Tomara que não seja dengue, viu, meu caro? Um abraço pra você aí. Toda a equipe da TV Pantanal MS. Olha ali, teve problema aí, hein? Pode ter expulsão. Luciano. Olha, Alex, é aquilo que o Paulinho tava falando com você. O árbitro não deu cartão amarelo e agora essa confusão aqui no final da primeira etapa. Houve uma entrada mais dura aqui em cima do Peterson, que tá caído. E o banco do Aquidauanense reclamou do lance. E seguiu o jogo, né? Depois do lance, ficou a reclamação aí do banco. Todo mundo do banco tá ali. E tá caído o Peterson. Tá sentindo ali o jogador do Aquidauanense. No finalzinho do primeiro tempo. 0x0 aqui no Morenão. Amanhã teremos aí o jogo entre a equipe do Corumbainse e do Comercial. Comercial e Corumbainse aqui no Morenão. Comercial precisa de um placar simples pra passar pra semifinal. Jogo de Rio Brilhante. Teremos aí a equipe do Águia Negra recebendo aí. Olha, expulsou. Expulsou quem? Eu tava vendo a imagem ali. Expulsou o jogador, se não me engano, é o Jorginho. Viu, eu... Mas aqui tá, mas quem falou, foi o quarto árbitro, será? Não, foi, foi na frente dele, eu vi a imagem. O assistente chegou próximo dele e falou no ouvido dele. Acho que o quarto árbitro também tava do lado. O Emerson Santos tá expulso. Eu acabei de ver a imagem aqui agora. Ele deixa a mão no rosto do jogador do Aquidauanense. Aqui é o Thiago, é o Thiago Miracema. Quem tá saindo é o Thiago Miracema. Mais um Miracema? Tá saindo o Thiago Miracema. Já saiu já. De novo. É o Miracema 19 que foi expulso. É, ele deixou a mão no... O Emerson tá aí no campo. Esse Miracema é o irresponsável. Paulinho, você viu o lance lá, Paulinho? Vi, vi. Ele deixou o braço no rosto do jogador da Aquidauanense. E é óbvio, levou a pancada no rosto, caiu, encenou e mão no rosto é falta. Isso é falta e é expulsão. Não, e detalhe, né? Segunda vez, né? Segunda vez. Foi na Copa do Brasil e prejudicou o operário contra o Botafogo. Hoje também. Não é possível. E agora a torcida pega no pé. Que detalhe. Mas foi na frente. Não tem como. Não tem como. Cartão amarelo agora pro Paulinho. André Paulinho, cartão amarelo. A imagem mostrou. Boa noite. Estamos ao vivo aqui na cidade de Sorocaba. Assistindo o jogo decisivo do operário contra a Aquidauanense. Família do Diego, goleiro do Aquidauanense. Vamos, Azulão. Deus é fiel. Manda um oi pra gente aí, por favor. Tá mandado. Manda o nome, tá bom? Tá digitando aí o final do telefone, 7758. Manda o nome pra gente aí. Um abraço pra vocês. Olha, eu acho que o Arius tava pedindo pra terminar esse primeiro tempo logo. Pra ele tentar colocar a ordem na casa. Já são 45 minutos. O jogo tá parado aí a quase 3. Agora com o jogador a menos. Complicado. Aí o Jorginho devolveu a bola lá pro jogador do Aquidauanense. Já em meio. É que detalhe, o time do operário não pode perder a cabeça. Um jogador a menos, tem, eu já vi muitos times vencerem com um jogador a menos. Tem que ir pra segundo tempo, conversar. Não adianta o banco de reserva agitar do jeito que tá. Os jogadores da reserva, é a comissão técnica. O operário tem que ir com tranquilidade. Foi expulso? Foi. Porque deixou a mão no rosto do jogador do operário. A imagem aqui mostrou muito bem. Agora o Diego. Lançamento no comando. Subiu o Augusto e cortou. Agora o Alberto cortou também. A bola vai ficar com o zagueirão Abdala. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Tô pedindo a marcação de uma falta ali. Segue o jogo, Gibran. Vem o Gibran, linha de fundo, levantamento. Chegou bem na cobertura ali. O jogador da equipe do operário é escanteio pra equipe do Aquidauanense. Finalzinho do primeiro tempo aqui no Morenão. Ô Luciano, vou dar uma missão pra você, Luciano. Quando acabar o primeiro tempo aí, cola no goleiro Diego aí. A irmã dele, Ariadne. Tá com saudade dele. Tá lá em Sorocaba. Três de acréscimo, Alex. Você já cola nele aí, tá bom? Ariadne é a irmã dele, tá bom, meu caro? Tá certo. Em Sorocaba, né? Beleza. Levantamento pra área. Subiu ali. O Alberto e cortou. Se mantém no ataque aqui da Onense. 0x0 aqui no Morenão. Você acompanha a nossa transmissão na tela da TV Pantanal MS. Participando com a gente aí. Levantamento na área. Subiu o Jefinho, subiu o Da Silva e cortou. Falta em cima do Da Silva. Ficou no chão lá o jogador do operário. É o Da Silva ou é o Emerson aí, o Corrales? O Da Silva que subiu e disputou no alto com o jogador com a camisa número 8 e o Jefinho. Pelo barulho, parece que o Jefinho subiu e trompou com o poste. Pessoal em Terenos acompanhando a nossa transmissão. Um abraço pra vocês aí. Obrigado pela audiência. Torcendo muito pro aqui da Onense. Rio Brilhante acompanhando a gente também. Alô, Olho Vivo. Emerson, Olho Vivo, um abraço pra você, meu caro. Obrigado pela companhia aí também. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. RG Engenharia, Rua José Maria Hugo Rodrigues, 54 Jardim Humuarama, 3341-4010. União Indústria e Comércio de Plástico Limitada, 3378-8800. Versátil Camiseteria, 3382-5597. JV Tubos e Conexões. Saída pra Três Lagoas, entrada pra sua casa. Cantina Mato Grosso, agora em Dourados. O melhor shopping do estado. Gabi Lanches, Rua Colombo, 1362 em Corumbá. Rua das Camelhas, 1446, Núcleo Habitacional Buriti, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Casa dos Pisos, Avenida Boderantes, 2759. WhatsApp, 67991775778. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já retomaremos aí o jogo? Deve dar mais um minutinho aí. Manda um abraço aqui pra gente, galera da Universidade Federal, o campus de Aquidauana. Vai azulão! Um abraço pra vocês aí, Paulinho. Mandar um abraço lá pra Dourados, Antônio Neres, pro Coca, Vidimantas, todos na audiência nossa. Alex, o Fabinho Dorta. Da Silva, levantamento na área. Vem chegando o Operário. Cortou o Peterson, completou o Aguinaldo, ajudou na zaga. Dominou mal o Augusto. Fernandinho, linha de fundo o Fernandinho. Tenta a jogada individual. Levou, bateu no chão. Chega o zagueiro, o Jaime, bateu pro nariz, tava virado, meu amigo. É escanteio. Bola pro Mato, que eu jogo de campeonato. Vem o Operário. Vem o Jean Carlos. Jean Carlos! Go! Vem a torcida do Operário junto. Escanteio do Operário. Fica difícil a situação do Galo. Um homem a menos. Levantamento na entrada da área. O toque de cabeça chegou antes ali. A zaga e cortou. Subiu ali o Peterson. Aguinaldo pode ligar um bom contra-ataque agora aqui da Unense. Passou o Rabinho. No meio tem o Peterson. Chegou bem ali na recuperação. Acabou. Chegou bem na recuperação ali. E o Alberto, o Emerson, melhor dizendo. Aí o Emerson quer discutir ali com o Aguinaldo. Final do primeiro tempo. O Luciano e Corrales. A vez de vocês aí, meu caro. Aguinaldo, chega. O Aguinaldo aqui não quer falar. O Alex. Vai falar o caralho. Vai falar o caralho. O central daqui do Aqui da Uana. Não vai falar nada, porra. Qual é a reclamação da equipe do Aqui da Uana? O time do Operário quer bater, quer dar cotovelada. Na hora que dá uma neles não quer. Tem que jogar, tranquilo. Está muita reclamação aqui no final do jogo, Alex. Alex. O técnico Marino. O Diego passou já aí, Luciano? Só um minutinho, Alex. Eles não querem falar, estão de cabeça inchada aí, né? É, está complicado aqui, Alex. O Diego está vindo aqui, Alex. Vou chegar no Diego aqui. Vê se o Paulino fala. Vê se o capitão fala aí com a Raleza. Aqui com o capitão André Paulino. André, o jogo difícil. Sabia que ia ser um jogo cativado e tal. Acabou entrando numa provocação do adversário. Agora um jogador a menos. Vai fazer falta, né? Verdade. Mas eu estou o tempo todo falando com o Zamasu. Para ele controlar o jogo. Para ele controlar o jogo. Ele deixa a porra rolar. Aí acontece isso aí. Todo mundo com cabeça quente. Ele não controla o jogo, pô. Ele não controla. Está aí, cabeça quente. Segue, Luciano. Aqui com o Diego. Diego, a equipe do aqui da UNA segurando o placar até agora. E com um jogador a mais. Bom. Aquilo que a gente combinou. Graças a Deus a gente está conseguindo fazer, né? Houve agressão aqui do atleta. Se houve agressão, tem que ser expulso. Não tem que reclamar. A regra é clara. Vamos ouvir, ó. E agora vamos ter atenção acima de tudo, porque o jogo se torna mais perigoso ainda. Ter a cabeça no lugar para voltar e matar o jogo. Sem pilha, né, Diego? A pilha tem que ser do operário. Com certeza. Agora a pressa fica por conta deles. Mas a gente tem que continuar jogando. Como eu disse para os caras ali, a partir do momento que você tem um jogador a mais, você tem que ter posse de bola. Mas uma posse de bola ofensiva. Não adianta a gente ficar tocando bola para os lados para dizer que está com a bola. Nós temos que agredir e aproveitar as oportunidades que estão surgindo aos poucos. Eles começaram bem, começaram em cima. Pude fazer uma boa defesa no início do primeiro tempo ali. Agora é ter tranquilidade, ouvir o que o nosso treinador vai nos passar e voltar com a cabeça boa para conseguir essa classificação. Ô, Diego, o que o Aquino Anense tem que fazer agora? Matar o jogo logo? Com certeza. Manter posse de bola, não dar brecha com arbitragem, não dar brecha com um lance indeciso. Porque o jogo se torna perigoso, como eu disse. Vamos ter tranquilidade, ouvir o que o nosso treinador tem para nos passar e vamos lá conseguir essa classificação. Você está achando que o Salmazo está mal na partida? Não, negativo. O Salmazo está bem. É um árbitro de pulso. O melhor, na minha opinião, é um dos melhores que a gente tem no quadro aí. Houve agressão, cara. Eu do gol, eu vi. Se houver agressão, tem que ser expulso. Não tem essa. Ô, Diego, sua família está ouvindo lá em Sorocaba, seu irmão Ariad. Um abraço para eles, um beijo no coração deles. Saber que fico muito feliz. Gostaria muito que meu pai pudesse estar assistindo, mas hoje ele já não faz mais presente entre nós. A minha esposa também. Mas eu estou aqui é por eles. É isso aí, Alex. Um pouco demorado, mas você, Alex. Obrigado por você ter trazido aí o Diego, o irmão da Ariadne. Obrigado, Diego, pela sua participação com a gente no intervalo. Olha, falando em intervalo, daqui a pouquinho o nosso Valdinei Costa vai mandar um alô para você. Você que está participando da nossa transmissão. 67-999-82-9408. Daqui a pouquinho voltamos. TV Pantanal MS. Padrão de qualidade no ar. A emoção do futebol está aqui. Oferecimento RG Engenharia Rua José Maria Hugo Rodrigues 54 Jardim Moarama 3341-4010 União Indústria e Comércio de Plástico Limitada 3378-8800 Versátil Camiseteria 3382-5597 JV Tubos e Conexões Saída para Três Lagoas Entrada para sua casa Cantina Mato Grosso Agora em Dourados O melhor shopping do estado Gabi Lanches Rua Colombo 1362 Alpão Restaurante O melhor cardápio da Cidade Branca 13 de junho 797 Deques Petos Em Campo Grande Na Rua Matês de Leão 354 Na Mata do Jacinto Lava Jato Gaivota Azul O salão de beleza do seu carro Rua Dolor de Andrade Próximo ao Comper São Francisco Barbearia Gold Style Rua das Camélias 1446 Núcleo Habitacional Buriti Campo Grande Mato Grosso do Sul Casa dos Pisos Avenida Bonderantes 2759 WhatsApp 67991775778 Campo Grande Mato Grosso do Sul Ferro Center O Centro da Qualidade Telefone 6733852280 Na Avenida Bonderantes 2870 Campo Grande Mato Grosso do Sul VEICAR Veículos Avenida Bonderantes 2878 6730432878 Ou WhatsApp 67991146682 Campo Grande Mato Grosso do Sul TV Pantanal NS Uma nova emoção no ar De volta ao estádio Pedro Pedro Pedrociano Estamos vivendo o intervalo de jogo Operário zero Aqui da Onense Também zero Com esse resultado O time aqui da Onense Vai se classificando Para a semifinal Do campeonato Sul Mato Grosso do Sul O operário Precisa Vencer E É Para conseguir Quebrar a vantagem do aqui da Onense Que acabou vencendo a partida de ida por um tento a zero Bom Queremos agradecer A todos os queridos amigos e internautas Por essa massacrante audiência da TV Pantanal MS Nessa noite aqui na cidade de Campo Grande MS A transmissão está sendo feita Graças ao Ao time do aqui da Onense Que Através da sua diretoria Nos proporcionou A transmissão através das redes sociais do aqui da Onense E através do canal Youtube E também Através do site da TV Pantanal MS Nós estamos É Muito agradecidos a todo o pessoal de aqui da Onense E pedimos desculpas Pela Transmissão que acabou não dando certo no domingo passado Então É devido a problemas da linha de internet Lá na cidade de aqui da Onense E aqui no estádio Pedro Pedrocian Graças a essa enorme Tecnologia da internet Que a TV Pantanal MS tem aqui no estádio Pedro Pedrocian A gente consegue Mandar essas nossas imagens Para os três canais Para o site do aqui da Onense Para o canal Youtube E também para O site da TV Pantanal MS Olha Um grande abraço a todo o pessoal de aqui da Onense Ao presidente João Garcia Ao Cícero Ao Betinho Ao Olha Tanta gente Tanta gente Ao velho babão aí da aqui da Onense A torcida organizada Do Azulão E a todo esse pessoal querido Da cidade de aqui da Onense Que nos dá essa audiência maravilhosa Muitas pessoas interagindo conosco Vamos tentar falar o nome de algumas pessoas aqui Que mandaram a sua mensagem Um abraço para o Zaqueto Que está acompanhando a transmissão O Zaqueto provavelmente deve estar lá na cidade de Corumbá Um abraço também Para Aqui ele não disse o nome Vamos ver aqui Muitas pessoas interagindo Marcelo aqui da cidade de Campo Grande Torcendo pelo Azulão Mandou um áudio aqui Ao Rudy Clay Lá na cidade de Ribeirão Preto Está indignado Com A atuação do operário Que não joga bem Ele pede para mandar um abraço Para o irmão dele O Rubiê Que está aqui no Morenão Acompanhando a partida E assistindo ao jogo Através Da TV Pantanal OMS Um abraço também Para Puxa vida aqui A cidade de Sorocaba A família do goleiro Diego A irmã dele Todo o pessoal aí Familiares Do goleiro Diego Assistindo a TV Pantanal OMS Um abraço também Para A Ariadna Que é a irmã do goleiro Diego Também Acompanhando A live Henrique Manda um abraço E pergunto O que está faltando Para o operário Conseguir chegar ao gol Essa é uma pergunta Para o Paulo Manzano Responder E O Peterson Barbieri Está indignado Com o jogador Miracema Diz que o Miracema Não Está jogando bem Não merece vestir A camisa do Tímido operário Eduardo Rezende Lá na cidade de Goiânia Acompanhando a nossa transmissão E elogiando A qualidade da transmissão Da TV Pantanal OMS Ao nosso querido Parceiro Nivaldo Da Versátil Camiseteria Também na audiência Da TV Pantanal OMS Um abraço Ao Abraço também ao Silvio Da Indústria e Comércio União Indústria e Comércio De Plásticos Limitada Ao Fernando Da RG Engenharia Ao Evanildo Do Galpão Restaurante Na cidade de Corumbá Também ao Evaldo Do Gabi Lanches Lá na cidade de Corumbá O Evanildo Ao prefeito Marcelo Yunis Ao Cerimonial Evaldo Evaldo Ao Matheus Ao Lorival Canepele Lá Está na audiência Lá nos assistindo Prestigindo a nossa transmissão Ao Kessler Que é gerente do Forte Atacadista Que é gerente do Forte Atacadista Também na nossa audiência O Nelson D. Dias Na cidade do Rio de Janeiro E olha Tanta, tanta gente Eric Oliveira Também Do site Do site Futebol Aqui No estado de Mato Grosso do Sul Ao Sidão Na cidade de Rio Brilhante Ao Patrese Responsável pela arte Do Rio Brilhante A família Abacaja Ao Robson Rio Brilhante João Fahed Vanderlei Da JV Olha Tanta gente Ao Sérgio Do Lava Jato Gaivota Azul Nosso parceiro E Manuel Tavares Lá na cidade De Lisboa Em Portugal José Carlos Também Da Casa dos Pisos E a todos Esses nossos Queridos amigos Patrocinadores Que nos brindam Com a nossa audiência Devolvemos o comando Para Alex Delina Muito bem Valdinei Muito obrigado Você aí Que está acompanhando A nossa transmissão Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência É um catatal De mensagens Viu Muito obrigado mesmo Vai começar O segundo tempo Aqui no Morenão O Rodrigo Arroz Pelo jeito Vai entrar aí Né Corrales Vai entrar o Arroz Aí Vamos ver quem Que ele vai tirar Aqui O André Paulino Entrou Eduardo Arroz Saiu o André Paulino Camisa número 4 Entrou o Eduardo Arroz Saiu o André Paulino Posso falar meu locutor André Paulino Saiu com a 4 E entrou O Rodrigo Arroz Com a 14 Estava sem retorno Aqui Viu Mas duas vezes Que eu estou falando E me interrompe aqui Ele está sem retorno Está sem retorno Então tem que escutar Espera um pouquinho Que ele está sem retorno Agora sim Corrales Estou sem retorno Aqui Corrales O meu Meu fone Deu um probleminha Aqui Mas já estamos resolvendo Aqui Tá bom meu cara Obrigado Desculpa aí Ter falado em cima De você Falta pro operário Na entrada Da área É meu amigo Fica mais difícil ainda Pro time do operário Jogar com menos um Com essa boa equipe Contra essa boa equipe Do Aquino Na bola Tenso nesse segundo tempo Em Paulo Muito tenso A equipe do operário Tem que ter mais tranquilidade Não adianta ficar nervoso Foi falta O árbitro deu Fica quieto E tu não vai nada A torcida Senão vai complicar A situação Luciano aqui da Orense É o mesmo time Luciano Mesma equipe Alex Beleza Luciano Aí o Zagueirão A Vidala cortou No peito No chão Aguinaldo Jefinho Bom toque na direita Robinho Vem o Jefinho Voltou com a proteção Na cabeça Aquelas toucas de natação Aí meu diretor Ei Valdinei Corrales Já estou com o meu retorno Aqui viu Corrales Tranquilo viu Maravilha Olha só a diferença Rapaz É outro nível viu Por isso que é padrão De qualidade no ar Meu amigo Aí chegava ali O Arroz Na cobertura lateral Para a equipe Do Aquidauanense Que não tem pressa Nenhuma Zero a zero Aqui no Morenão Vai se classificando A equipe de Aquidauana Aí o Robinho Tocou Aliás O O O zagueirão ali O Abidala Tocou mal Fernandinho Aliás Esse é o Jorginho Linha de fundo Cruzamento Bateu em cima Do Peterson Aí tentou Uma jogada de efeito Ali o jogador Do Aquidauanense Que é o Jefinho É lateral Para a equipe De Aquidauana Vem o Robinho De novo São os primeiros Movimentos Do segundo tempo Aqui no Morenão Zero a zero Semana passada A equipe Do Aquidauanense Venceu por um a zero Gol de falta Do Aguinaldo Vai conseguindo aí A classificação Para a semifinal Oi Manda um abraço aqui Para a vó do Diego A dona Maria Filomena Ô Vó Filomena Tudo bem com a senhora né Obrigado pelo carinho Da sua audiência aí Tá bom Um abraço aí Para o Brian Que é primo dele E todo mundo torcendo aí Para o goleirão Diego Da equipe do Aquidauanense Um abraço para vocês aí Em Sorocaba Acompanhando a nossa transmissão Mexe na bola A equipe de Aquidauana Vem o Jefinho Boa jogada do Jefinho Bom toque ali Para o Robinho Vem o Arroz Cortou A bola sobrou Para o Si Vem para o ataque A equipe de Aquidauana Peterson Si Aberto na esquerda Tem o Jô Antes veio o corte Do Fernandinho Vem o Fernandinho No meio de três Fica difícil né Só agora vai aparecendo Aqui da Silva Fernandinho Lindo lance do Fernandinho Aí tocou mal Ele buscava ali O Jean Carlos Tocou mal Ih rapazinho agora hein Gibran Olha aqui Da Onense chegando Gibran Vem a marcação do Augusto Tentou cavar uma falta O Gibran ficou no chão Fernandinho Vem o operário Fernandinho Aí a falta do Jean Carlos Teve vantagem Aí adiantou demais O da Silva Tentava ali o Jean Carlos Houve a falta Mas parece que o Arthur Deu a vantagem né Paulinho Sim Realmente Deu a vantagem Jefinho Vem buscar o Baiano Para o Jefinho Aí o Arroz Goleirão Jota Pode virar um lançamento Esse chutão do Jota Chegou o Jaime e cortou No kick da bola Perdeu a jogada O meio campo do operário Augusto Aí no chão Com tranquilidade Ô Alex Operário joga com um jogador a menos Tá entrando No chutão Como aqui da Onense gosta Então É aquele detalhe Aqui da Onense Põe a bola no chão Toca a bola O operário Fica correndo atrás Cansa mais Quem corre atrás Do que quem tá tocando a bola O operário Tem que fazer a mesma coisa Aí ele vai no chutão Vai lançando de primeira Não vai resolver Peterson Buscava ali o Abdala Jô Vem aqui da Onense Tá adiantado o jogador do Gibran Aí lateral pro operário Da Silva Buscou o Jordinho Pedindo a marcação de uma falta Arbitragem Tá valendo tudo isso aí Ó Fernandinho Aí vem o Aguinaldo Ajudando aqui na esquerda Lateral pro operário Tem praça o Fernandinho Nem tanto Deixou pro Da Silva Vou cobrar o lateral Da Silva Jean Carlos Dentro da área Dominou o Jean Carlos Se girar é perigoso O Jordinho bateu mal O Jordinho Foi inteligente O Jean Carlos Ajeitou de calcanhar Pro Jordinho Tentou bater de três dedos Né o Corrales Não entrou o efeito É tiro de meta Pra equipe do Aquino Anense Realmente a bola Sobrou pro Jordinho Tava muito próximo dele Ele não pegou do jeito Que ele queria Pegada Dando aquela fatiada Na bola Saiu todo truncado Passou à direita Da meta do goleiro O Diego Que deu uma dura Deu uma reprimenda Em sua defesa Diferente do Jota Né O Diego cobra muito Seus jogadores Vem aqui da Anense Gibran Dominou o Gibran Arbitragem Tá marcando uma falta Em cima do Aguinaldo Tava impedido o Aguinaldo Entrada mais dura ali Do Alberto Mas já tava marcando Impedimento Aí o Centeno Jogando onde ele sabe Como zagueiro Centeno O que faz hein Centeno É que o da Silva Foi pra direita Centeno com O Augusto E o Eduardo Arroz Tá fazendo a aula esquerda É o Arroz Que eu lá na esquerda Si Bom toque do Si Pro Aguinaldo Virou na direita Buscava o Jefinho Recuperou Quase recuperou Quase recuperou A equipe Do aqui da Anense Robinho Linha de fundo Levantamento Augusto cortou A bola sobrou Na entrada da área Aguinaldo Ele bate bem Bateu direto Na mão do Jota Deixa eu mandar Um grande abraço Aqui pro meu amigo Júlio Marcos O Breginho Na realidade Estamos trocando aqui É Trocando a audiência Hoje de manhã Eu tava assistindo O programa do Breginho Obrigado pelo carinho Pela sua mensagem Viu Brejo Pelo que você falou Hoje no ar lá Na TVI Na Band Você também É um grande profissional Do rádio Da televisão Você é uma figuraça Viu cara Esse talento nato Que você tem aí Manda um abraço Pro Amarildo também Muito obrigado lá Pelo carinho do Breginho Hoje Comigo e com todo mundo Da TV Pantanal MS Tá bom Brejo? Alex Diga Luciano O Elison Santana Vai ser novidade Na equipe do aqui Da Anense Número 15 Número 15 Não dá mais pro Aguinaldo O Aguinaldo vai sair Exato O Elison meia Ou Luciano? Exatamente Alex Conhece o jogador aí Paulinho O Elison Poxa Se eu conheço Jogou no Senna Foi campeão Rodou Os times aqui Do Mato Grosso do Sul Subiu Na segunda divisão Pra que dar o Anense E é um jogador Já de idade Mas é a posição do Aguinaldo Trocando Seis por seis E o Aguinaldo também Não jogou muito Nesse primeiro tempo No começo Não estava bem Não estava bem Luciano conclua Na verdade O Elison Santana É um volante Volante Tá bom Obrigado Luciano Tá saindo do outro lado Lá de maca O jogador Aguinaldo E tá então Agora Paulinho Tá colocando o volante O Marino Não é cedo não Paulinho? Ele é aquele volante Que joga na frente Se bobear Ele faz gol Então nós conhecemos É um jogador É de experiência Versátil É versátil Que vai deixar Tá entrando no segundo tempo Se entrar com vontade De jogar bola É um grande jogador Vem o Aguinaldo de novo Lançamento Na entrada da área Baiano dominou Passou o Jefinho Prendeu o Baiano No meio de dois Fica difícil viu Baiano Vem o Arroz na cobertura Aí o Arroz cavou A falta É falta pra equipe Do Operário Eu Me chamo Valdo Rondoura Estou em Aquidauana Assistindo a TV Pantanal Um abraço aí meu caro Obrigado pela audiência Aí tá bom? Aí fica a reclamação Da torcida ali Numa entrada do Fernandinho Houve a falta aí Corrales? Houve Houve a falta Houve a carga né E bem marcado pelo Salmaz E o Daniel Foi chamado pelo Arilson Vem o Daniel aí O Paulinho que fala Que o Daniel não tem que ser titular Desse time E o Corrales assina embaixo Não é isso Corrales? Perfeitamente No meu time do Operário Ele seria titular Manda um abraço aí pro Vitor Estamos aqui no Morenão Acompanhando a transmissão O pessoal tá ao vivo aqui no Morenão E acompanhando aí A nossa transmissão Pela tela da TV Pantanal MS Saindo camisa número 20 Jean Carlos E entrando camisa número 16 Daniel Entra 16 Daniel E sai 20 Jean Carlos No Operário Daniel com a 16 No lugar do Jean Carlos Que também não jogou Essa maravilha toda aí não Ainda mais depois que o Mirasema Foi exposto Não jogou nada Vem o Operário de novo Bom toque na esquerda Olha o Operário chegando Dentro da área Girou É a primeira participação dele Daniel Tentou a jogada A bola pegou no zagueiro ali Ia saindo O Diego Evitou a saída de bola Já entrou no jogo A 100 por hora o Daniel Essa questão de opção De técnico é complicado mesmo né Lógico que o técnico Ele trabalha Semana toda com o jogador Sabe quem tá bem preparado Fisicamente Tecnicamente Mas o Daniel Sempre que entrou Deu conta do recado É mas tem aquele jogador também Que é amigo do técnico Foi ele que trouxe E é um problema muito sério No nosso futebol né No nosso não No Brasil No Brasil todo é assim Lembrei do Emerson Me do novo Lembra Paulinho? Lembro E vem aqui da Onense de novo Peterson Jô De novo Peterson Vem buscar o Baiano Aí vem na marcação ali O jogador Que é o Alberto Outra falta O Arius vai O Arius vai perder O pouquinho de cabelo Que ele tem Aquele da nuca ali É Se desespera ali Com a marcação Do árbitro do jogo O Salmazio Mas não foi falta? Foi falta Então Peterson Levantamento no comando Bola sobrou pro operário Daniel Acabou de entrar A bola se perdeu Pela linha lateral Lateral pra equipe do operário Tem preço da Silva Jorginho Jorginho Dominou Jorginho Passou Daniel Jorginho prendeu Aí o toque pro Daniel Vai ser o Diego Sai o Diego E ficou com ela Zero a zero Aqui no Morenão TV Pantanal MS Padrão de qualidade Dexpetos em Campo Grande Dexpetos em Campo Grande Na rua Matês de Leão 354 Na Mata do Jacinto Lava Jato Caivota Sul Qualidade Telefone Meia sete Três três oito cinco Vinte e dois oitenta Na Avenida Bandeirantes Dois mil oitocentos e setenta Campo Grande Mato Grosso do Sul Sem car veículos Avenida Bandeirantes Dois mil oitocentos e setenta e oito Meia sete Trinta Quarenta e três Vinte e oito setenta e oito Ou WhatsApp Meia sete Nove nove um Quatorze meia meia Oito dois Campo Grande Mato Grosso do Sul E vem o Aquidão Nense Pressiona o Aquidão Nense Mais uma bola cruzada aí na área Passou por todo mundo Teve sorte o operário Podia ligar um contra-ataque Saiu pro lado errado né Paulinho Tocou ali no meio o Fernandinho É Lado errado Lado errado e o operário jogando Totalmente errado Tá com dez jogadores Mas tá errado Não adianta fazer ligação direta Faz aí Passa pelo meio do campo Toca a bola Faz com que Chegue na defesa Porque o Aquidão Nense Joga desde o início Dois quatro quatro Fechando E o operário não enxergou isso aí ainda Não vai conseguir chegar lá Ô Nelson Tá aí do teu lado Quantas bolas o goleiro de É Diego Já pegou? Chutado pelo ataque do operário Nenhuma Só num recume aí na fogueira Que ele pegou a última agora Pois é É isso que eu tô vendo E aqui do lado O Jota Não pegou Mas a bola passou Dentro do gol Duas vezes Da equipe Do operário Quando o Aquidão Nense Chega Chega com perigo E o operário Não chega com perigo No gol do Aquidão Nense Então se continuar desse jeito Vai dançar Então tem que melhorar Tem que Marius tem que conversar com esses jogadores Tem que gritar Tem que movimentar Alguém tem que fazer alguma coisa Da Silva Levantamento na área Cortou o Jaime Aí o Gibran ali ajudando Também que costuma jogar bem Hoje não tá numa noite inspirada não 0x0 aqui no Morenão O placar vai classificando A equipe de Aquidauana Um abraço aí pra toda Aquidauana Terenos Anastácio Todo mundo acompanhando a nossa transmissão tvpantanalms.com.br Agradecer mais uma vez A diretoria do Aquidauanense Que autorizou a transmissão Desta partida Nas suas plataformas digitais Tá pelo Facebook Do Aquidauanense E também pelo site da TV Pantanal E do Youtube da TV Pantanal MS Aí tentava ali o lançamento O Fernandinho Cortou a zaga Daniel Ali exerceu o Arroz Vem o Arroz Dominou o Eduardo Arroz Lançamento Não tá impedido não Chegou a zaga Cortou mal O toque Diego Saiu de soco Aí sim era o Daniel Bateu cabeça ali A zaga do Aquidauanense Aí saiu com o bola e tudo O jogador O Ellison Acho que é a primeira vez Que eu falo o nome do Ellison No jogo Que entrou agora no segundo tempo Logado o Aguinaldo Da Silva Vem levantamento pra área Da Silva Cortou ali O Abdala É o Gibran 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 tá ajudando aqui a zaga Gibran Vai tentar cavar a falta O Gibran Voltou atrás Cortou o Jô Usou o corpo O sendeiro Vai ter que voltar Goleiro Jota Ou tocar pro Augusto Prendeu o sendeiro Centeno Lançamento no comando Aí tá impedido Tá impedido o Daniel Esse impedimento É meio estranho Viu Paulo Esse aí Viu Daniel Ficar reclamando ali Se pudesse repetir Isso daí Eu acho que Eu tenho dúvida Também Eu tive dúvida Tava o zagueirão Tava o zagueirão na jogada Não foi um lance perigoso Mas Se equivocou O auxiliar número um aqui Na minha opinião Centeno cortou mais uma Jordinho Brigou ali pelo meio Ficou com ela No chão Passou da Silva Vem da Silva Se alcançar Pode ser um bom Contra-ataque do operário Alcançou Da Silva Aí vem o Gibran O Gibran tá ajudando A marcação aqui na esquerda Com o Jô Jordinho Dominou o Jordinho Penteou a bola Boa jogada do Jordinho Tem habilidade Ele e o Peterson Vem o Jordinho Arbitragem tá marcando a falta Demorou um pouquinho Aqui o auxiliar pra marcar Foi no grito essa aí Tá marcada a falta Em cima do Jordinho Entrada aí do Peterson Vem levantamento pra área Aí vem O Augusto Vem o Centeno Bola parada Uma das grandes armas Do operário Nesse campeonato estadual O operário atual Campeão Sul Mato Grossense No momento Vai se despedindo Do estadual Frente a boa Equipe do Aquidão Anense Emerson O Salmaz vai conversar lá Com Que ele empurra e empurra Agora sim Emerson Emerson Levantou Passou pelo Pelo jogador Que é o Augusto Ficou lá na esquerda Fernandinho Pode até levar no fundo Preferiu cruzar Fernandinho Ficou no meio Do caminho O Diego Subiu ali O jogador Alberto Ficaram pedindo a marcação De uma falta aí No ataque do operário Corrales É isso Essa é a reclamação Não Não Porque a bola Claramente desviou No jogador do operário Acontece que o Peterson No lance anterior Já tinha passado a mão na coxa E sinalizado Por Mauro Marino Que não deu atenção Mas o Peterson Está pedindo Para ser substituído O Mauro Marino Nem percebeu isso E o Peterson Acabou levando o cartão amarelo Foi para o Diogo Diego Não foi para o Diego Diego né Serone Você confere aí no replay A jogada O levantamento aí Do Emerson Aí tentava ali a jogada O Si Já recuperou o operário Vem o Galo Arroz caiu na direita Agora aqui Passou o Jordinho Arroz Levantamento na segunda trave Fernandinho Aí chegou bem na cobertura Ali o Robinho E fez o corte Peterson está se arrastando Em campo E o Mauro Marino Não enxergou Agora que ele viu Agora que ele chamou Luciano daqui a pouquinho Passa a informação Quem é que entra aí No aqui da Onense No lugar do Valente Peterson Esse é Valente viu É escanteio para o operário Mais uma bola parada O Galo tenta um golzinho Para ir para a semifinal Do campeonato estadual É o atual campeão Vai caindo nas quartas de final É o Arroz Vem o Arroz Na bola Vem o levantamento da área Mas antes acho que vai ter Ser feita a substituição O Luciano está caído O jogador daqui da Onense Né Luciano Exatamente Alex E vai entrar o número 13 Micael Vai entrar o número 13 Micael Tem que ver quem o Marino vai tirar Se vai ser o Peterson mesmo Vai entrar o 13 O 13 é certeza Repete o nome dele para mim Fazendo um favor Ô Luciano Micael Micael Isso Manda um abraço aqui Para a torcida do 7 Na expectativa pelo jogo de amanhã Contra o Costa Rica Avante o Furacão Um abraço para vocês Obrigado pelo carinho da audiência Parabéns aí ao 7 Pela campanha que fez Mineirinho Comendo pelas beiradas E hoje também É uma das equipes aí Candidatos ao título Do estadual 2019 Agora sim Vem levantamento Eduardo Arroz No primeiro pau Aí o toque ali No primeiro pau Ela vai ficar aqui na esquerda Fernandinho Levantamento no meio da área Subiu e cortou ali o Jaime Insiste o operário Esse é o da Silva Aliás é o Fernandinho Rodrigo Arroz do lado dele Fernandinho Tocou no meio Bom toque Olha o Galo chegando Fernandinho dentro da área Tocou mal para trás Chuta direto Tocou mal para trás Tinha que meter para o gol Fernandinho No lindo toque Uma linda jogada com o Jordinho Vem a galera do operário junto Rodrigo Levantamento na área Subiu o Daniel Bola para o Mato Que jogo de campeonato Olha Vem dois jogadores Aqui da audiência Subiu o Augusto É mais alto Colocou o corpo Está valendo Viu Arroz Vem o Robinho na cobertura Aí o Arroz É escanteio Está valendo tudo isso aí O Robinho tentou cravar uma falta Não deu certo E não entrou ainda o Mikael Está aqui na beira do campo Aqui né Luciano Não entrou ainda Olha o Marinho está demorando Para mexer né Paulinho Pode pagar caro né Está jogando praticamente Com dois jogadores É um jogador a menos né Levantamento para a área O toque Saiu o Diego De soco Tirou o perigo Da Silva Daí da Silva Bateu Em cima da zaga Está valendo Olha o operário chegando Arroz Pintou o gol Bateu em cima Do Diego Todo mundo ficou esperando A marcação de impedimento Agora contra-ataque Do aqui da Onense Vem o Jefinho Aí vem Vem na cobertura Olha o operário Deixou de fazer dois gols Aí por um vacilo Do Marino né É o Marino Está demorando Para mexer É lá Agora sim caiu O jogador aí do O jogador da equipe Do aqui da Onense Me parece que é o Peterson Aí né Peterson É isso aí né Corrado Peterson Isso Pintou o número 5 Peterson Sem condições de jogo Mauro Marino Está querendo jogar fora A classificação da equipe Da Onense Teve chance o operário Duas bolas aí Teve na guilhotina Por duas vezes Guilhotina Porque o Peterson Sem condição de jogo Mesma coisa que não tem ninguém E o outro jogador Fora de campo Então o operário Passou a ter um a mais E chegou Chegou com duas bolas perigosas E nas duas chances Do primeiro lance O O O Jorginho Não Jorginho Não Fernandinho Ele devia ter batido Com a parte interna Do pé Buscando um efeito Do ângulo esquerdo Do goleiro Diego E na segunda Igual fez o Arroz Igual fez o Arroz Né Corrado Só que o Arroz Estava sem ângulo Ah mas o Arroz Ele pegou e bateu Direto também Estava sem ângulo O Arroz ali A opção dele Era cruzar Tinha três jogadores Na área do O Arroz Teria que ter feito O que o Fernandinho fez Exatamente E vice-versa Camisa número 17 Do operário Jones Atacante Foi chamado E veio aqui Da Onense Se Bom toque Pro Baiano Ela foi muito forte Se perdeu pela linha De fundo É só tiro de meta Pra equipe do operário E estava em condição O Jones Que número que tem a Jones Aí ou 17 Isso Beleza Corrales E já está em campo Aí o Mikael Né o Luciano Exatamente Exatamente Alex Mikael Número 13 Mikael com a 13 Aí chegou na cobertura Ali o Joel E cortou Vem o operário Vem levantamento Pra área Aperta o Galo Zero a zero Aqui no Morenão Mikael O número 13 No lugar do Peterson Com a 5 A substitução A substitução Da aqui da Onense 24 minutos Do segundo tempo O Galo Precisa de um gol Pra conseguir Saindo camisa Número 5 Alberto Sai o 5 Alberto do operário E entra a camisa Número 17 Jones O Jones O Jones Com a 17 No lugar do Alberto Terceira e última Substituição do operário Levantamento O toque De Jones Dezesse Já Deu a primeira Cabeçada Na área Do aqui da Onense Nelson Me fala uma coisa O aqui da Onense Também não caiu A preparação física Não Deu muito espaço Nos últimos 5 minutos Pra equipe do operário O operário Chegou mais Que o aqui da Onense O aqui da Onense Caiu o ritmo mesmo Paulinho Bem observado Eu tô vendo isso aí Caiu muito o ritmo Dessa equipe Do aqui da Onense A saída do Aguinaldo Tá fazendo falta Por mais que o Alex De repente Citou Que o Aguinaldo Não foi Não teve uma atuação Destacada Mas pra equipe Coletivamente Taticamente Jogou muito Jogou muito E o Elio Santana Não está fazendo O que ele tinha feito Cartão pra arroz Novidade né Novidade Ai 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 Novidade E a bola parada E a bola parada Pra equipe do aqui da Onense Está aí o Ellison O Ellison que entrou No lugar do Aguinaldo Já são Quase 26 minutos Do segundo tempo 0x0 aqui no Morenão O Ellison Torcida do Operário Incentiva o time Às vezes fica calada Está bem assustada Também O Ellison Levantamento No meio da área O toque de cabeça A bola passa À esquerda Do Jota Subiu ali o Gibran Me parece que é o Gibran Número 11 né Luciano É verdade E a zaga do Operário Não subiu nada hein Alex Gibran subiu sozinho Olha o tamanzinho do Gibran No meio de dois Zagueirão Tem preço o Operário Aí preferiu esperar A cobrança Dudas Du Vem o Fernandinho Agora vem o Rodrigo Arroz Já cobrado O Daniel Não chegou no Daniel Aí cortou o Mikael Vem o Jota 26 e meio 0x0 aqui no Morenão Amanhã tem comercial E corumbainse aqui No Pedro Pedrocian Comercial precisa vencer também Já pensou as duas principais equipes Do campeonato Eu digo assim Na questão de torcida Juntamente com o corumbainse né Aí não vai Ficarem fora aí Da fase semifinal né Paulinho Olha eu digo A torcida do comercial Não tá merecendo isso aí não né Não prestigia o time Não vem no estádio Mas Poderemos ter as duas equipes Sim da capital Serem eliminadas agora Nessa fase de quartas e final E ficar com o interior As disputas E o título Arroz Vem o Arroz Fernandinho Tocou muito mal o Fernandinho Vem na recuperação O jogador do aqui da Orense Udibran Aliás Esse aí é o Ellerson Mikael Puxou o contra-ataque O Mikael Deu vantagem certamente Si Prendeu o Si Vem o Robinho no apoio Olha o Robinho Aí o toque na direita Esse é o Jefinho Vem o Jefinho Si Ele bate bem pro gol Bom lançamento Pintou o gol do aqui da Orense Veio bem na cobertura O zagueirão do operário Tava impedido né Exatamente Impedimento marcado Do ataque do aqui da Orense Deu sorte o ataque Aliás A defesa operariana Saiu Ele saiu antes TV Pantanal MS Padrão de qualidade no ar Casa dos Pisos Avenida Boderantes 2759 WhatsApp 67991775778 Campo Grande Mato Grosso do Sul Aí de novo na banheira O jogador do aqui da Orense Essa também tava né Paulinho Tava Ele passou Passou rápido na frente Augusto Tem pressa o operário 28 minutos e meio 0 a 0 Arroz Vem buscar o Daniel Passou o Arroz Prendeu o Daniel Levantamento na área Na segunda trave Bem Diego Saiu bem o goleiro do aqui da Orense E olha Olha o contra-ataque do aqui da Orense Bobeou agora aqui O jogador Mas já lançou Baiano Aí veio bem na recuperação Centeno Vai sair o Jota Saiu o Jota Ficou com ela Bobeou o Jota Bobeou o Jota Baiano Tá adiantado o Jota Baiano na entrada da área Passou o Jefinho Prendeu demais o Baiano Tá cansada realmente a equipe do aqui da Orense E o Paulinho Nitidamente O time tá cansado Você vê que eles tão voltando Mais uma substituição aí Vai mexer o aqui da Orense Daqui a pouquinho o Luciano fala Fernandinho Olha o Galo chegando na entrada da área Robinho na marcação Voltou atrás Jorginho Gincou pra lá Pra cá Tocou mal Jorginho No lance anterior Cartão amarelo Pro camisa número 4 Abdala Abdala amarelou pro jogador do aqui da Orense Abdala número 4 Vai mexer o Marino Daqui a pouquinho O Luciano confirma pra gente Jogo emocionante aqui no Morenão Arroz Prendeu o Arroz Bom toque na esquerda Se alcançar vai ser uma boa jogada É o Fernandinho Caindo lá na esquerda Cruzou mal o Fernandinho Tinha que ter dominado o Fernandinho O time do operário Nitidamente nervoso Desde o primeiro tempo Alex Alex Diga Luciano Vai entrar o Carlos Atacante número 16 Da equipe do aqui da Orense Jorginho Daqui a pouquinho você confirma quem sai Olha o operário chegando Fernandinho Limpou Ficou pedindo uma falta Não houve nada Contra-ataque do aqui da Orense Olha o aqui da Orense chegando Gibran Bom toque na esquerda Saiu bem o Jota e fez a defesa Chegou ali travando também com o Arroz Aliás com o Augusto Número 16 Aí Luciano Confirma pra gente Carlos 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 atacante Número 16 Quem vai sair Luciano Vai ser o 11 Gibran Vai ser o 11 Exatamente Gibran número 11 Tá bom meu cara Obrigado Olha Paulinho A partida ainda Do Carlos que acabou de entrar Olha livre lá na direita o Jefinho Dominou no chão com tranquilidade Veio o Si É o meio campo habilidoso Agora sim o Si O meio campo habilidoso da equipe do aqui da Orense Robinho O aqui da Orense ganha sempre no meio do campo né Onde o operário perde A bola saiu Tentou ali o domínio O Jefinho A bola saiu Agora Zera aqui no Morenão Diga Paulinho Agora as duas equipes caíram mais ainda O jogo está feio nesse momento É Caiu mesmo a parte física Viu Jota Lançamento no comando do Jota Na direção do Daniel Aí tentava ali a jogada o Jorginho Não deu certo Bobeou o Emerson Da Silva Nossa Falta do Carlos em cima do Da Silva Cartãozense o árbitro Pecou mais no primeiro tempo de ter dado o cartão Quase perdeu o controle do jogo né E fica a reclamação de jogadores do operário O Arroz vai meter lá na área Vem para a área o Augusto e também o Centeno É o que resta para o operário É abafo Chuveiro para dentro da área do aqui da Orense Atenção do Diego Lançamento Diego saiu de soco Tirou Fernandinho Voltou atrás com o Arroz Eduardo Arroz Está sozinho o Arroz ali hein Perigosa essa bola Daniel Subiu o Daniel Conseguiu ganhar a jogada Vem o operário no meio de três o Daniel Lembrou aquele lance do Denilson na Copa Olha no meio de três ali ó Boa jogada do Daniel Ganhou esse canteio Olha vou concordar com você Corrales Com você Paulinho Mançano Não é possível esse Miracema jogar Próprio Jean Carlos também E esse Daniel ficar no banco Não é possível um negócio desse meu filho Não é possível Mas quem que é culpado disso? O técnico E quem que é culpado? O técnico está aí Levantamento para a área Arroz Levantou Na entrada da área Veio o corte da zaga Do Aquidão Anense Mas o Arilson é um bom técnico Paulinho Olha não mostrou nesse campeonato Ele teve um elenco Olha a bola Jorginho Aí posição irregular aí do Jorginho Diga Paulinho Olha pode até vencer esse jogo hoje Classificar Ser campeão estadual Mas É teimoso Não está escalando o operário Como deveria escalar Vem vencendo as partidas Jogando mal E E um dia a casa cai E poderá cair hoje Goleiro Diego Olha a bola Está livre aqui o Carlos Tocou muito forte Mas ainda dá Vem o Carlos Dentro da área Olha o Aquidão Anense chegando Levantou na segunda trave Ajeitou Brincou demais Jefinho Carlos Olha o Carlos Passou o Mikael Levantamento na segunda trave De novo Está impedido Ele marcou aqui A bola saiu A bola saiu A bola saiu A bola saiu Olha A equipe aqui do Aquidão Anense Está dando sopra Para o azar Teve duas chances agora de gol Não finalizaram No gol E numa dessa Pode tomar o gol E sofrer a desclassificação O nosso Waldir Ney Costa Está passando a informação aqui Olha audiência estrondosa Em Aquidão Anense Pessoal acompanhando Nossa transmissão Nas plataformas digitais Do Aquidão Anense No nosso canal Do Youtube E também no nosso site Da TV Pantanal MS Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho Da audiência De todos E olha Convidar vocês Amanhã Amanhã 18 horas Horário de Brasília Estaremos com a nossa equipe Em Rio Brilhante Trazendo as emoções Da equipe Do Águia Negra Contra Para trás O zagueiro Olha o gol Na trave Até me perdi aqui Deixou o Abdala Para trás Na trave A conclusão do jogador Do Operário Tem pressa o Galo Vai mandar na área O arroz 36 minutos Que bobeira do Abdala Bobeira da zaga Do Aquidão Anense Vem levantamento Para a área Arroz Levantou No meio da área Olha o toque Para trás Chegou o Diego E ficou com ela É Paulinho Quase essa bola Entra Paulinho É E aquele detalhe A equipe do Aquidão Anense Está dando sopa Para o azar E o Operário Mericia esse gol E aquele detalhe Que a gente vem falando Daniel Fora do time Ele entrou Você viu que o Operário Mudou na frente Os outros jogadores Passaram a jogar Até melhor TV Pantanal MS Padrão de qualidade No ar Sátio Camiseteria 3382 5597 JV Tubos E Conexões Saída para Três Lagoas Entrada para sua casa Cantina Mato Grosso Agora em Dourados O melhor chopp do estado Gabi Lanches Rua Colombo 137 72 Corumbá Olha o jogo chegando É a marca dos 37 e meio Agora é tudo Tudo ou nada Para o Galo Agora é contar Lá com os lançamentos Para o Daniel O Jones também O Operário tem que ir para o Abafo Tem que aproveitar Essa queda do Aquidal Anense Os jogadores já estão sentindo Estão cansados E tem que ir para a raça Força Tem que ir com tudo Porque se não fizer o gol Está fora Olha o Aquidal Anense chegando Bom toque na direita Contra-ataque perigoso do Aquidal Anense Passou o Robinho No meio para o Si Ele bate bem na entrada da área Cortou o Si Lindo lance Para a galera Que o Paulinho falou O jogo estava aberto O jogo estava aberto No contra-ataque O Baiano fez Paulinho Olha eu acho que tem que expulsar Só a costa foi expulso Tem que expulsar o técnico do Aquidal Anense Expulso os dois técnicos Merecidamente a expulsão do O Arius também tinha sido expulso já Já tinha né O técnico do Aquidal Anense O Mauro Marino Invadiu o gramado Foi lá dentro Invadiu o gramado E o Arius foi cobrado Quarto árbitro O Arius está certo Só que daí o Salmaz errou Em ter expulsado o Arius primeiro Tinha que ter expulsado o Mauro Marino Que invadiu o meio de campo Eu estou vendo daqui Eu também concordo O Arius não merecia ser expulso E sim o Mauro Marino Eu ia até pedir a expulsão dele Injusta a expulsão do Arius Porque ele foi cobrar a atitude Que o quarto árbitro E o árbitro não viu Verdade Agora Paulinho chegando Quase 40 minutos Vamos ter o que? Uns 5, 6 minutos de acréscimo No máximo né? É aquele detalhe Agora meu amigo É colocar o coração No bico da chuteira E para cima É para cima E com tudo E o Aquidal Anense Vai fechar mais ainda né? Vai ficar lá atrás Vai dar balão para tudo quanto é lado E o Arius está errado ali O Arius não E vem o Aquidal Anense de novo Carlos Lançamento no comando Carlos O toque de cabeça É só fazer Baiano Bateu O Jota pegou É meu amigo Haja emoção para o coração do torcedor operariano Mas vamos lá dizer o seguinte né? Merecida a vitória Jogou melhor Primeiro tempo já merecia estar vencendo Segundo tempo Caiu um pouco a equipe do Aquidal Anense O operário não melhorou nada 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 A vitória é merecida Da equipe que foi melhor em campo Desde o primeiro jogo Primeiro jogo lá em Aquidalana O Aquidal Anense foi melhor Hoje aqui o Aquidal Anense É melhor que o operário No primeiro tempo Segundo tempo O operário chegou Alguns instantes No ataque Mas o Aquidal Anense Mais postado Melhor Jogando melhor Tocando bola Bem melhor a equipe do Aquidal Anense Então o detalhe também né Paulinho A questão da expulsão aí do Do jogador aí O Thiago O Miracema Também é complicado jogar com um homem a menos né? A diretoria do operário pra série D Tem que tomar uma providência Contra esse atleta aí Não é possível Olha o Galo chegando O toque Chegou bem ali na cobertura O Ellison Arbitragem tá dando aí Último toque Jogador do operário Daniel O Daniel de novo É isso que eu ia concluir O Daniel não pode ficar fora desse time Se você colocar o Jean Carlos E Thiago pra jogar Não é possível Entendeu? Agora quem treina é o Arilson Ele que sabe Durante a semana Agora dentro do campo aqui Fazendo os 90 minutos Ou fazendo o jogo quando ele entra Não dá pra ele ficar fora né Paulinho? Ô Nelson A série D começa quando? Maio agora Começo de maio Começo de maio Primeira semana de maio Tem um mês de abril Inteirinho Pro operário Fazer uma pré-temporada Com Mais da metade De jogadores Que estão aí Paulinho Oi Contrariando muitos colegas da imprensa Eu fui um dos poucos Talvez o único Que atribuí a derrota do operário Que por mais que a diferença seja grande Mas a expulsão do Thiago Miracema Contra o Botafogo da Paraíba Foi crucial pra eliminação Até de forma vergonhosa E hoje mais uma vez Foi crucial a expulsão dele Pra derrota do operário E ele naquele jogo Deu no jogador do Botafogo Merecida a expulsão E hoje também Ele deu um tapa na cara Do jogador da equipe Do aqui da Onense E vem o operário 42 minutos Ficar de olho aqui no árbitro Quanto é que vai dar de acréscimo Fernandinho Vem o Galo Não desiste Fernandinho Linha de fundo Vem a marcação do Ellison Vem o Jota também Tentou uma jogada de efeito Perdeu Recupera a equipe do aqui da Onense Aí a falta Do Emerson em cima Do jogador do aqui da Onense Vai ficar uma semana ali no chão 43 minutos Torcida do aqui da Onense Faz uma festa Cantando eliminado Eliminado O time do operário E a torcida do operário Logicamente calada Aqui no Morenão Mais uma vez Você tem um replay do gol aí Falta de sorte do Augusto E o final de campo Esse arbitragem Não se precaver Já pedi a polícia Logo na saída O caldo vai entornar Chamar a Veranei Entrou bem o arroz No segundo tempo Da Paulinho Entrou Mas ele é assim mesmo Agora tem que se precaver A equipe do aqui da Onense Porque eles estão classificando Eu falei final do jogo Mas não chegou nem final do jogo E se for expulso alguém Não joga contra o Corumbainse ou comercial Verdade Paulinho Tem que tirar os jogadores do aqui da Onense A partida da semifinal São os machão do futebol É Vai complicar E você vê que tem jogador do operário ali Que tá pedindo pra eles Cara o árbitro vai expulsar 45 de bola rolando O árbitro vai Ou melhor de tempo rolando A bola não tá rolando O árbitro Eu quero ver quanto que ele vai dar De acréscimo aí Fica de olho aí no árbitro Vocês dois embaixo Porque tô vendo que vai expulsar Alguém do aqui da Onense Parece que é o Si Conversando Cartão amarelo pro Si Cartão amarelo pro Si Camisa número 7 Amarelou pro Si Ficou barato 1x0 pro aqui da Onense 2x0 no placar agregado Venceu em aqui da One E vence hoje também no Morenão A bola é no chão Quanto minuto? Diga São 45 Quase 46 Paulinho Vai dar uns 4 aí 6 cartões amarelo E 2 vermelho E uma regada fenomenal Não deu ainda Danilo Ou melhor Daniel Arroz Bom toque na direita Bom nada Cortou ali Mais um Mujô Olha aqui da Onense Mais um contra-ataque O Ellison Levantamento Na entrada da área Passou a bola Pelo Pelo Mikael 5 minutos de acréscimo Errei por um Vamos a 50 Ou melhor 50 Agora são 46 Vem o Operário Arroz Levantamento na direita Para a corrida do Daniel Vem o Daniel É a raça do Daniel Vem o Joi Corta Lateral para a equipe Do Operário Vai caindo O campeão Estadual do ano passado Diante do bom time Do Aquidão E eu acho que esse time Do Aquidão Vai longe Passando pelo Operário Vai longe Nesse campeonato Boa jogada Jorginho Lia de fundo Tentou bater direto Jorginho Sem ângulo É tiro de meta Para a equipe Do Aquidão Se ir longe Vai para a final Pela partida De Aquidão E pela partida De hoje Aquidão O ano merece Ir longe Nelson Conrales Trazendo as informações Os comentários Nosso Luciano Souza Também Nosso Paulinho Mançano É a equipe Da TV Pantanal MS Levando para você O melhor do campeonato Estadual Transmissão exclusiva Pelo site Da TV Pantanal MS Pelo canal do Youtube E também Pelas plataformas digitais Do Aquidão Nesse Futebol Clube Agradecendo mais uma vez A diretoria Do Aquidão Nesse Pela confiança Pelo carinho Com a nossa equipe Muito obrigado mesmo Um abraço aí Para a Aquidão Olha vai ter festa Hoje a Aquidão Eu acho hein rapaz O Corrales E também o Paulinho Que são profissionais Que estão acompanhando O estadual Há mais tempo Com certeza Olha o levantamento Para a área O toque de cabeça Olha o gol do operário Gol Do operário Centeno Centeno Daniel ajeitou né O Corrales O Centeno Mandou de cabeça Para o fundo Do gol do Diego Parou a zaga Do Aquidão Nesse Parou esperando Uma marcação Que não tinha Nem razão de ser 48 e meio Viu Corrales 48 e meio É Dá tempo Tem que acreditar No último minuto E partir para cima Dá tempo Dá tempo E vem o Galo de novo Jorginho Dominou o Jorginho Vem a marcação do Robinho Passou o Arroz Olha o operário chegando Arroz Bateu em cima da zaga Vem bola para a área Porque o Arroz Ele é lateral Para ele é escanteio Está mandando Todo mundo ir para a área 49 Quase 49 Do segundo tempo Um Um para o operário Um para o Aquidão Nesse Vem bola para a área Fica quietinha A torcida do Aquidão Nesse Levantamento O toque de cabeça Bola passa à direita Do goleiro do Diego Saiu mal o Diego Agora em Corrales Saiu E não alcançou a bola Antes dele chegar na bola O jogador do operário Desviou o Cocorucu Para trás Mas passou por Sob o gol do Diego Quase Quase o operário Faz o segundo gol 49 e meio Meu amigo Vai terminar aqui No Morenão Final emocionante Aqui no Morenão Vai se classificando Aqui no Anense Augusto Aí vem o Jô Briga o Jô Melhor para o Daniel Vem o Daniel Usa o corpo Olha a entrada mais dura No Fernandinho Vem bola para a área Agora até o Jota Tem que ir para a área Até o Jota Tem que ir para a área Tá indo para a área O Jota 50 minutos No meu aqui 50 minutos Vem levantamento Para a área Fica ali o Jefinho Fica ali o Jefinho Dando uma catimbala Na cobrança Agora o Arroz Ele tem cartão Já ele fica batendo boca Com o árbitragem Eu não entendo essas coisas O que o Arroz Ganha com isso Nada O Arpo pode terminar O jogo agora É Vem levantamento Para a área O Jota foi para a área Goleirão Jota foi para a área É bater e terminar o jogo Levantamento Na entrada da área O Jota tocou de cabeça Olha o operário chegando Bom toque na esquerda Jorginho Vem o Jorginho Um a um Aqui no Morenão O toque Diego sai de soco Vai acabar Vai a posição do árbitro A posição do árbitro Acabou Terminou Termina o jogo Aqui no Morenão Parabéns ao Aquidau Nesse futebol clube Parabéns a torcida De Aquidau Faça festa Viu Faça festa Comemore muito Esse time É bom Esse time é bom Viu Bom Acho que vai longe Nesse campeonato O nosso Corral Já posicionando ali Fica ali o Aguinaldo Conversando com o Arroz Vai sair o Augusto O Augusto não quis falar ali Com o Corral O nosso Luciano Vai posicionando também Luciano Vem na saída aqui Luciano Vem um pouquinho mais na frente Ali meu cara Tá saindo o Paulino Ali Os jogadores do Aquidauana Ainda no campo Espera ele sair aqui Alex Tá bom Luciano Paulo Mançano Finalzinho É emocionante Paulinho Finalzinho é emocionante O operário fez o seu gol É a volta a dizer né Com a expulsão do seu Miracema né Deixou o operário com o jogador a menos Poderia até vencer Mas A equipe do Aquidauanense Foi melhor Mereceu Classificar Eu dizia Merecia a vitória Empatou Mas então vamos voltar Mereceu classificar Alex e Paulinho Oi Se os jogadores do operário Não quiser falar Eu vou ajudar o Luciano No pessoal daqui da Manês Evidentemente Eu acho Eu acho Fica à vontade Vocês dois aí E não adianta que E do que ouvir alguma besteira aí Que a gente não tem nada a ver com isso né Vê se o Jota fala contigo aí Corrales Não quer também É Eu acho que Olha se Tivesse ganho Eu ia querer falar né Eu não gosto dessa atitude de jogador Vê o Paulinho Deixa eu ver o técnico Mauro Marino Ele tá vindo aqui Porque perdeu o jogo Perdeu a classificação Não vai falar O jogador tá aborrecido né Mas enfim Olha o Daniel aí ó Vê se o Daniel fala com a gente Vê se ele é Daniel Vou falar um pouquinho Ele é gente boa Tanto quanto joga bem Daniel Tá aqui um dos jogadores Que entrou no segundo tempo Nós da TV Pantanal Os comentaristas né A gente tá questionando Por que do Daniel não tá nesse time Sempre que o Daniel entra Muda o panorama do jogo O que acontece E qual que é a análise Dessa desclassificação Daniel Ah não sei cara O professor optou por isso A gente é profissional Tem que respeitar a opção dele Eu quando entrei Tentei dar meu máximo Infelizmente aí Não consegui ajudar meus companheiros Com um gol Mas Fazer o que né Agora É Estamos eliminados Vamos ver aí O que vai acontecer Daí pra frente Infelizmente aí Não conseguimos a classificação Peço desculpa A torcida aí Do operário E Todos nós estamos tristes Junto com eles Obrigado Daniel Aí o jogador Daniel Que gentilmente falou conosco Já fiquei mais com ele ainda Viu Corrales Ninguém quis falar Ninguém quis falar E o torcedor Tá aplaudindo ele Você vê o seguinte O torcedor tá sabendo reconhecer O jogador Daniel né E a festa do outro lado Vai lá Luciano Vai lá na festa Alex Diga Luciano Deixa eu falar aqui com o Peterson Um empate Aí da equipe do Aquedauanense Segue no campeonato Submato Grossense 2019 Não Graças a Deus Sobre Valeu o manto de campo Que a gente viveu em casa Conseguimos reverter a situação lá É Futebol se resolve Dentro das quatro linhas É Muitas pessoas Comentaram Que já estava Que o Aquedauanense Estava eliminado Que não sei o que Que Morenão É a casa do operário Tudo bem Mas aqui também tem 11 atletas Tem 11 homens Homem, pais, família Que brigou por esse resultado Veio o empate Graças a Deus a classificação E agora na sequência do campeonato Bora pegar Vamos esperar amanhã Eu ver o resultado né De comercial e corombaense Mas se Deus quiser Nossa equipe tá preparada pra isso E se Deus quiser Vamos chegar na final Tá certo Alex Tô aqui com o técnico Mauro Marino Mauro Marino Parabéns pela classificação É importante pra cidade De Aquedauana Você tá vindo numa crescente De títulos aí Campeão da série B 2018 Um passo importantíssimo Na sua carreira Pra esse time Um time cascudo Bem treinado Que teve tempo pra se programar Planejar Sua análise sobre essa classificação Importante Mauro Primeiro agradecer As palavras né Que você me passou aí Realmente a gente tá num Estamos trabalhando Desde do dia 3 de maio Sub-19 Depois da série B Os problemas aconteceram Com relação O Alex Faria A gente com um grupo reduzido Mais um grupo Que tem uma identidade Né Como você falou Um time cascudo Que os jogadores Entram em campo Sabendo o que tem que ser feito Com ou sem aposta de bola E a gente fica muito feliz Porque uma classificação Diante de um operário Uma equipe que Requer muito cuidado Com os seus jogadores individualmente O conjunto todo O time que veio pra frente Valorizou muito A nossa classificação hoje Fortalece muito O nosso trabalho Os jogadores Ganham confiança Pra semifinal Era um jogo que Ia exigir muito Nível de concentração Nível de concentração Muito alto Nenhum descuido Qualquer descuido Poderia ser fatal E o jogo Foi resolvido Nos detalhes Como eu falei anteriormente Então nós estamos Muito felizes Parabenizar Todos os atletas Comissão técnica E a torcida Que apareceu hoje Nos ajudou aqui Nesse grande jogo Hoje à tarde Corrales Oi Pergunta pro Marino Se ele vai acompanhar O jogo aqui no Moreno Amanhã Entre o Corumbainse Comercial E se ele for ficar Até segunda-feira aqui Segunda-feira aqui Esteja o convite Pra ele participar Do Pantanal Esportes A noite E se ele ficar Em campo grande Lógico que Mauro Marino Em nome da Da TV Pantanal Nosso diretor Valdinei O narrador Alex de Lima A gente gostaria De convidá-lo Para o nosso programa Pantanal Esportes Amanhã às 19h Em nosso estúdio É importante Segunda-feira Perdão Segunda-feira Se der pra você voltar Ou se você ficar Será uma honra A gente ter a sua presença No bate-bola conosco Ô Nelson Eu fico muito honrado Pelo convite Eu vou Vou ver se Se o senhor João Xandico Vem pra cá Na segunda Você Poderia confirmar O horário Local Pra mim Se eles Virem pra cá Você pode convidar O senhor João Pra participar Junto com você Também Seria até mais Importante Porque nós Vamos treinar Na segunda E na terça Se for durante o dia Eu não posso sair Porque o jogo Já na quarta-feira Você tá entendendo Mas pra mim É uma honra Sendo convidado Por vocês De Campo Grande Tive que falar aqui Mas se tiver um espacinho E o senhor João Xandico Vire pra cá Pra federação Que deve ter Alguma reunião Pós a definição Das quartas Pra final Os presidentes Direitos Que estão aqui Na federação Eu vou acompanhá-los E será um prazer Estar conversando Com vocês Falou? Ok Mauro Parabéns pelo jogo Duas vitórias com o Vicente E vai comemorar Que você é o criador Disso tudo É eu só tenho a agradecer Primeiramente a Deus E a todos os atletas O comprometimento Ele tá muito feliz hoje Corrales E depois já pensar Já no próximo aniversário Que vai vir Amanhã a gente vai acompanhar Corumbainse E comercial Porque daí sai o nosso O nosso próximo aniversário Na semifinal Um abraço Corrales Sei que você vai dar Muitas entrevistas Em aqui da UANA Em nome da TV Pantanal Cumprimente todos os torcedores Da UANA Com certeza Desde já Quem tá ouvindo E a gente vai tá Transmitindo O que você tá me passando Agora com o maior prazer A todos nós lá Obrigado Mauro Alex Aqui com o Robinho Luciano Oi Aviso o Robinho Que demorou um pouquinho Pra ele Ah eu já Porque é o professor Que tava dando entrevista Cara É sim Fala pra ele aí O Robinho tava Demorou a entrevista Não é Robinho Professor Mario Marino E agora A classificação Do aqui da UANA Agora em busca do Título 2019 É Ganhamos nada ainda Pézinho no chão Primeiramente que glorifique Com o nome de Deus Vamos trabalhar Vamos trabalhar Essa semana Mais focado Mais firme ainda Pra Em nome do Senhor Jesus Chegar nessa grande final Que é muito importante Você já passou por várias equipes E agora No aqui da UANA Buscando o título Nesse ano 2019 É Operário Já passei pelo Operário Grande time Grande equipe Corumbainse também Grande equipe Agora tô no aqui da UANA Me recolheram com braços abertos Agradeço de coração Comercial Corumbainse Muito feliz pela classificação Esse time é unido União Glorifica o nome de Deus E aí Comercial Corumbainse Então Tem Igual falei Tem Amigos nos dois times Dois grandes clubes Dois grandes clubes de massa Que vençam melhor Tá certão Obrigado Robinho É com você Alex Muito bem Luciano Corrales aí embaixo Tem mais alguém Corrales Tá tudo tranquilo aí Corrales Não tem mais ninguém não né Deixa eu ouvir Eu tô perguntando Se tem mais alguém Do Operário aí não né Não eu vou Bater uma palavra aqui Com o nosso amigo Da imprensa também E faz parte da diretoria Do Operário Professor Raul Rodrigues Operariano da GEMA Dá um abraço nele aí O Paulinho Tá mandando um abraço Pra você O Alex Raul Uma eliminação Precoce Se a gente Analisar Todo o planejamento Do Operário Pra 2019 Mas a sua análise aí Desse time Que foi eliminado hoje O que que precisa mudar Ou melhorar Pra fazer Uma competição Razoável Do Campeonato Brasileiro Série D É Uma eliminação Precoce Mas também Nós vamos começar Nossa pré-temporada Um pouco mais cedo também Pra Série D Se quisermos almejar Alguma coisa É hora de reestruturar Desde o começo Nós vimos que o elenco Não era melhor Do que o 2017 Muito menos Que o 2018 Né Mas a gente insistiu Nisso aí Tentamos Mas agora É hora da gente Fazer uma reunião E avaliar O que que dá Pra salvar aí Temos os jogadores Que estamos observando Nos outros clubes Né Que poderão vir a somar Com a gente Porque se nós Pretendemos subir Pra Série C A mudança Tem que começar Já A partir Da segunda-feira Obrigado Professor Raul Alex Biro Biro É salendo Você tá bom de olho Dá um abraço No meu amigo Biro Biro Eu chamei O Paulo Banzano Dando um abraço Pra você O Alex Delina Biro É um prazer Estar com você Você é uma fera Biro O prazer é todo meu Revivendo coisas Maravilhosas do passado Num momento desse Confessa Confessa pra nós Biro Você dá uma olhada Esses pés de rata Não sente um calafrio Na espinha Você chegar aqui Nesse gramado Agora Biro Fala a verdade Não Eu ia falar Não Eu sou de uma outra geração Né Então É diferente Né É diferente Mas Futebol As dificuldades É que Estão agregando Um momento desse Pra tornar Um jogo desse Difícil Não pela Eu acho que é Pela qualidade Dos jogadores Né Mas Todos tem qualidade Agora é preciso Saber contratar Saber Buscar realmente O jogador com qualidade Pra dar espetáculo E buscando resultado Biro Acabou de sair Uma ordem lá de cima Pra eu intimar você Segunda-feira Dezenove horas No estúdio da TV Pantanal Você é nosso convidado De honra Você vai fazer Um enorme prazer Pra nós Leva o Raul também Raul também Tá convidado Professor Ramanda Bom O Raul Fotógrafo histórico Da operário E você Um craque Que faz falta Não fala não Pra mim Não É verdade Não Nós vamos sim Lógico Nós vamos com muito Prazer E participar com vocês E relembrar Do Também Eu acho que o passado Faz parte do momento Agora Quem não preserva Seu passado Não merece ter futuro Exatamente Esse é importante Eu tô sempre Presenciando Alguns jogos aqui Do campeonato estadual Porque eu gosto Tá no sangue Eu gosto E felizmente Uma das equipes Nossas aqui Da capital Já está praticamente Já tá fora Fala um pouquinho Dessa classificação Já tá fora O operário já Tá eliminado Fala um pouquinho Dessa classificação Da Kidauanense Você judiou muito Da Kidauanense Na sua época Mas nos dois jogos Contra o operário Foi valente Não Antigamente Não tinha dúvida Do resultado Nós íamos lá Buscar um resultado positivo E Convencendo E com placar Até Legal Antigamente Não tinha essa Comercial operário Nós íamos Nos interiores Buscar o resultado Convencendo A partida E Hoje Eu não sei se é Infelizmente Pra nós Aqui da capital Nós estamos Realmente encontrando Muita dificuldade Pra ganharmos Desse time Do interior Alex Você viu falar Em Luiz Pereira O Chevrolet É o Birubiro? Não Luiz Pereira Que jogou no Palmeiras Você ouviu o Birubiro Fazer Esgualepar O Chevrolet Nesse campo O Birubiro Esgualepou O Luiz Pereira Lembra o Birubiro? Lembro Nossa senhora E olha Não é só Luiz Pereira Perivaldo Perivaldo De uma fase boa Com a saúde Nossa senhora Luiz Pereira Fagner Pedrinho Nossa Era uma zaga Mas naquela época Você vê como que é a diferença Eles tinham muita humildade Respeitavam o comercial De igual pra igual O Palmeiras vinha aqui jogar Com o maior respeito Não tinha essa que já ganhei Não Porque sabia Nós íamos pra lá Íamos no Morumbi Pra cantar Chegar Jogamos de igual pra igual Também Então o futebol Era realmente um espetáculo E infelizmente Hoje não temos mais isso Nós estamos aqui Pra tentar amenizar Aquelas coisas boas Que nós passamos E é isso aí Vamos continuar Torcendo aí Pra que um dia O nosso futebol Volte realmente A dar espetáculo Trazer alegria Ao povo sumatogresense Birubiro Você é um grande amigo Que eu tenho o maior respeito A admiração Te conheço Sou seu fã Joguei ao seu lado Vi você jogar Eu sentado naquela arquibancada Na época que isso aqui enchia Eu vi você Fazer o Luiz Pereira correr Igual um cachorro louco Atrás de você Será um prazer E é sempre uma satisfação Te ver Na segunda-feira Eu vou passar o inbox Pra você e pro professor Raul O endereço do estúdio Pantanal Será um prazer Contar com vocês dois Beleza Vamos sim com o maior prazer Vamos lá compartilhar momentos Que já passaram Mas vamos reviver novamente É um prazer estar com vocês também Obrigado pelo convite A equipe do TV Pantanal E vamos sim com o maior prazer Obrigado Biro Um abraço 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 a todos aí E foi um bom trabalho Eu acho que vocês Realmente estão aí Trabalhando Tentando Dar vida aí Ao nosso esporte Especificamente ao futebol Isso pra nós É um prazer E nós Entendendo isso Também Estamos sempre Presenciando alguns jogos Do campeonato Obrigado Biro Professor Confirmado Segunda-feira Confirmado Aproveitar E mandar um abraço Para o Paulo Manzano Para o Alex Um abraço Tá aí Alex Por aqui Finalizado o trabalho Da minha parte Beleza Corrales Obrigado mais uma vez Pela sua participação Com a gente Corrales sempre competente Lá embaixo Trazendo as notícias Procurando lá Essas feras Para participar Biro Biro A estrela Do futebol Nos anos 80 Viu Biro Jogar nos anos 80 Aqui mesmo No estádio do Morenão Luciano Você está por aí também Luciano Estou aqui Alex Luciano você sobe agora Para você tomar uma almada Aqui Porque o Paulinho Já vai tomar três Já separou três aqui Só para tomar uma almada Aqui Não Eu vou tomar só um refrigerante E uma água Ó que faz Então tá bom Falou Alex Até a próxima Segunda-feira no programa Segunda-feira você vai tomar Almada no programa Não, não Vou participar Ah tá Beleza Primeiro trabalho Primeiro trabalho Depois Alex Diga Corrales O Paulinho está por aí ainda? O Paulinho está aqui Ele Está aqui Paulinho você vai por onde? Precisa de uma carona Até pelo menos na rotatória Do rádio lá Beleza então Levo você Tá, obrigado Paulinho Tá bom Beleza então Um abraço gente Gente Olha Um jogo hoje Onde a equipe Que lutou mais Que colocou a bola no chão Que mostrou técnica Dentro do Morenão aqui Se classificou Que foi o Aquidauanense Mas isso é um assunto Para o Paulinho Mançano Paulinho Realmente O Aquidauanense Eu vinha falando Durante o jogo Mereceu a vitória A classificação Aqui hoje É aquilo que eu dizia O Mauro Marino Veio com esquema 4-4-2 Esperando o operário Que tinha Obrigação de fazer os gols O técnico Operariano Escalou errado A equipe Escalou três zagueiros Onde ele tirou Um lateral direito De apoio E não deixou Esse jogador Deixou de fora O Daniel Da equipe Operariana Ele tinha O Pedro Também Que ele poderia Ter entrado Então Infelizmente O técnico Operariano Foi mal O Arius Escalou mal A equipe Substituiu mal A equipe E não teve controle Dos seus jogadores Você acha que ele roda Paulinho Eu acredito Eu acredito Que Olha A diretoria do operário Está rachada A grande verdade Está rachada Porque nós sabemos Que o Coronel Nelson Se afastou Ele ia assumir A presidência O Estevam vai deixar E ele ia assumir Acredito que ele assume Agora A presidência Do operário Futebol Clube Para o campeonato Da série D E se isso acontecer Ele vai mudar Muita coisa Então E o operário Precisa mudar O operário É uma equipe fraca Não dá para disputar Um campeonato brasileiro Da série D Com essa Nós vamos passar vexame Vai perder jogos feios Aqui Dentro de campo grande Mesmo Fora pior ainda Essa equipe Teve a demonstração Na Copa do Brasil Sendo eliminada Por 4 a 1 aqui Eu vinha discutindo isso Com alguns amigos Da imprensa Ah O operário Eles falaram Venceu O importante É que está ganhando Mas está ganhando Ganhando E não convencendo Você sabe disso Ganhando E não convencendo Então É difícil Uma equipe Ir nesse jeito Se faz agora O segundo gol Ganharia o jogo Não convencendo Sabe o que me lembrou Aquele jogo contra o Urso Paulinho Lembra no passado Me lembrou Que foi aquele gol No finalzinho Do André Paulino E eu estava até Esperando que isso Fosse acontecer Me lembrou esse jogo No finalzinho No sofrimento O time do operário Engrenou no campeonato E foi campeão Agora o Mauro Marino Falou Minha equipe É pequena Não tenho Muita peça De reposição E o detalhe Eu achei Que dos 30 minutos Do segundo tempo Em diante Essa equipe Andou praticamente Em campo Jogadores com a mão No joelho Quando o jogador Agacha Põe a mão no joelho Põe a mão na cintura É porque não está Aguentando Então a preparação Física E mesmo jogando Com jogador a mais O operário Tomou aquele sufoco Um pouquinho de sufoco Da equipe do operário Mostrou a falta Também de preparação Física Dessa equipe Do Aquidal Anense A partir dos 30 minutos Foi o que eu vi Porque a imagem Da televisão É uma coisa A imagem que a gente Tem aqui do campo todo A gente via Que o retorno Dos jogadores Da equipe do Aquidal Anense Já não eram mais Do mesmo jeito Deixando buracos Para os jogadores Do operário Descerem Muito bem Parabéns ao Aquidal Anense Primeiro semifinal Analista do Estadual 2019 Amanhã nós temos aí Corumbaense Comercial Paulinho Rapidamente É um jogo difícil Também para o comercial Precisa reverter Essa vantagem Apesar de que eu acho Que o comercial Desculpa O Corumbaense É um time muito fraco Comparado A equipe comercialina Principalmente a zaga Do Corumbaense A zaga do Corumbaense É muito lenta Muito fraca E o comercial Se o técnico Mário Tilico Teimoso Boa pessoa Excelente pessoa E agora Se ele escalar Aquele mesmo time Que ganhou Do sete Lá em Itaporã E ganhou também Do águia E do equipe Do Corumbaense Amanhã o Corumbaense Vai ter que jogar bola Senão vai amargar Uma derrota Aqui no Morenão Mas Está aberto o jogo Está aberto também Está aberto E o Corumbaense Provavelmente Vem para cá Jogando igualzinho A equipe do Corumbaense Num sistema De 4-4-2 5-4-1 E eu acredito Que vem mais Para esse sistema 5-4-1 Aqui fechado Atrás Procurando Por uma bola Só E se não der Uma bola Que empate Então o comercial Tem que ser uma equipe De toque de bola É uma equipe De toque de bola Tentar quebrar A defesa Do Corumbaense Muito bem Esse é o nosso Paulo Manzano Nosso comentarista Olha amanhã Fazer o convite Para você Amanhã 18 horas Horário de Brasília Estaremos com a nossa equipe Lá em Rio Brilhante Mais um jogo difícil Para a equipe Do Águia Negra Vai receber a equipe Da Serra Que eu digo difícil Porque perdeu Lá em Chapadão Por 1x0 Precisa reverter Esse resultado Estaremos lá Com o nosso Tony Vicente Estaremos lá Com a nossa equipe De lá Participando Da transmissão Também E olha Um abraço Para você Você de Aquidauana Mais uma vez Como que é o nome dele Lá A narração É do Lorival Pereira E o Marcos Isso É o Emerson O Emerson vai estar lá Emerson Ferreira Vai Nos comentários E o Tony Vicente O Tony Vicente Vai amanhã Para Rio Brilhante Lá com a nossa equipe Lá Agradecer mais uma vez Você pela audiência Paulinho Obrigado mais uma vez Bom descanso Obrigado todo meu Vamos amanhã Assistir o jogo Do comercial Segunda-feira É torcer pro comercial Que vai ser o único Representante da capital E que ganha o melhor Também se ganhar o corumbainse Merecido Chegou Também representado o estado E aqui é detalhe Segunda-feira Segunda-feira No programa Líder de audiência No Mato Grosso do Sul Pantanal Esporte 19 horas Horário de Mato Grosso do Sul 20 horas Brasília A gente conta com a audiência De todo mundo Tá bom Muito obrigado Valdinei Costa Obrigado aí O nosso Voneizinho Lucionei Obrigado aí O nosso Os câmeras aí Obrigado pelo carinho De vocês aí Tá bom Beleza Uma excelente noite Tá parecendo o técnico do Santos Aquele ali né Dá uma olhada Como é o nome do técnico do Santos? Sampaoli Sampaoli Fala Sampaoli Vambora Sampaoli Então Olha Obrigado mesmo pelo carinho Pela audiência A gente se vê A gente se fala Na próxima segunda-feira Dentro do Pantanal Esportes E a equipe da TV Pantanal MS Tem encontro marcado amanhã Com você A partir das 18 horas Lá em Rio Brilhante Tá bom Um beijo pra todo mundo Bom final de semana E uma excelente semana Pra todo mundo Sempre com a guarda de Deus Tá Um abração TV Pantanal MS Padrão de qualidade No ar TV Pantanal MS Uma nova emoção no ar E a equipe da TV Pantanal MS E a equipe da TV Pantanal MS E a equipe da TV Pantanal MS E a equipe da TV Pantanal MS